Começando mais um Cinemasters, nosso podcast para falar sobre audiovisual, cinema e publicidade. Hoje com a visita ilustre dos irmãos Meirelles. Prazer estar aqui. Prazer. Muito obrigado. As câmeras tem tantas, né? Tem muitas. Aqui. Ali lá. Boa. Oi. Boa. Obrigado por ter vindo. É uma honra. A gente tem o auditório lotado aqui hoje para ver vocês. Caravanas. 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 Pelo convite. Aí bota a sound effects. Exato, exato. A gente fala meio junto às vezes. Desculpem quem está ouvindo aí. Ó, primeiro eu queria dizer que, pô, a mentoria foi muito massa. Abriu minha cabeça, explodiu minha cabeça pra vários aspectos. Inclusive eu gravei o vídeo e não te mandei, cara. Ah, olha lá. Vou te mandar. Dá o contexto. Faz ao vivo agora. Você fez uma mentoria com a gente. Exato. É que eu já falei aqui. Ah, não sabia. Mas pra quem não sabe, eu fiz a mentoria dos caras aqui. E falamos muito sobre filmes, sobre visão do diretor. Né? E eu quero explorar isso hoje aqui. Porque da mesma forma que abriu minha cabeça, pode abrir a cabeça de outros novos diretores. Pra isso que a gente tá aqui, tá? Tá bom. Beleza? Fechado. Eu queria começar com uma bem cabeluda já. É o seguinte. O trabalho do diretor é normalmente, assim, uma caixa preta. Você não sabe o que acontece. O que a gente vê é o diretor no set, falando com os atores, falando com a equipe. Ação, corta. Mas a gente não vê o que tá por trás. Na pré e nos bastidores. Queria que vocês falassem pra galera e pra nós também. O que faz um diretor de fato? No dia a dia. Tá bom. Fala você pra gente quebrar esse flow de que eu tenho que sempre falar primeiro. É que a Marília é a irmã mais velha. Muito mais velha, tá? Muito, muito. Não, tá zoando. Ah, eu acho que a gente tem visões muito parecidas sobre o que a gente faz, assim. Não é à toa que a gente tá junto há tanto tempo e compartilha tudo. Tem duas coisas, parece, né? Tem a coisa do braçal, do ser diretor, que é de fato o que você faz no dia a dia pras coisas acontecerem. E tem o... Como dizer? O empírico. Empírico, imponderável. O que tá aí, posicionamento. Quem você é como artista, como você se enxerga, como as pessoas te enxergam. Como que você comunica o que você quer comunicar pra te levar de um lugar pra outro. Acho que são essas duas coisas, principalmente. Pra entrar um pouco mais no detalhe, né? O braçal, que seria o braçal. Como que você desenvolve a visão que você tem sobre determinado trabalho, determinado filme que você tá fazendo no momento, né? Então, vamos explicar uma situação comum. Chega um roteiro e a gente precisa fazer um tratamento pra esse roteiro. O tratamento, ele é um documento que ele mostra qual é a nossa visão sobre aquele roteiro. Como que a gente, como diretores, dirigiria aquele filme. Se esse roteiro chegasse pro Bruno, você faria um tratamento diferente do que os Irmãos Mulheres fariam, porque a sua visão é diferente da nossa, né? Pra cada filme. Então, a gente passa um tempo pensando naquele roteiro. Pensando como a gente gostaria de realizar aquelas palavras e transformá-las em imagens. E aí faz pesquisa de referências e pensa junto e escreve um tratamento. Então, esse é meio que um dia a dia, assim, até que o filme entra, né? Até que, ah, tá bom, gostamos mais do seu tratamento e agora vocês vão fazer o filme. Aí a gente começa a decupagem. E aí esse processo também leva um tempo enorme de pré-produção. Pensando em como a gente vai realizar cada uma dessas ideias que a gente propôs no tratamento. Que fez a gente pegar esse filme. Muitas coisas não acontecem, muitas ideias vão por água abaixo. Porque o tratamento, ele é um documento... Ele é também um documento vendedor, né? Então, assim, olha, eu sou o diretor mais criativo pro seu projeto. Me chame, me chame. Então, você tem que fazer de uma forma que você vai transformar aquele filme no Senhor dos Anéis. Mas, na verdade, na prática, ele vai ser um filme de um frango frito. Mas você finge que é um... Nossa, e tal. E aí a gente tenta pôr em prática a maior... A maior parte das ideias que a gente deu, né? É isso que a gente tá falando, que fique claro, assim, de publicidade. Sim, seu jeito. Que é o principal que a gente faz. Que tem esse rito, né? Tem esse processo de o roteiro chegar por uma agência que foi brifada por um cliente de uma campanha pra algum serviço, algum produto que ela quer comunicar. Ah, sempre tem essa lógica, né? Tem um novo, sei lá o que que é. A gente tá fazendo tantos. Tem um novo chocolate aí, sei lá. X, Dona Slay. E eles querem comunicar isso de alguma forma. E a agência entende esse briefing, cria ali, baseado no que faz sentido pra marca. E aí, tendo isso aprovado pelo cliente, eles vão no mercado das produtoras, que aí as produtoras têm diretores representados, né? É quase um trabalho de galeria, sabe? Assim, tipo, a galeria, que tem alguns artistas. É parecido a lógica. Parecido a lógica. Que aí você tá no casting com o diretor, é assim que é chamado. E aí eles falam, pô, isso aqui tem a ver com os irmãos. E aí que entra o empírico que a gente tava falando, que é o lance de como chegar num lugar onde as pessoas olham e falam, isso tem a ver com os irmãos Merales. Como que vocês definem esse caminho, né? Quem é você como artista, né? Porque nesse tratamento, muitas vezes pra nós, enquanto a gente tá fazendo, que é basicamente estabelecer o que você quer fazer antes de fazer, tem várias escolhas ali, que a gente já faz meio sem pensar tanto nessa coisa do posicionamento, no que eu quero dizer, no que eu quero mostrar. É automático, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o que funciona pra gente, o que a gente sabe fazer e como as pessoas vão receber isso. Mas quando a gente tava, talvez, começando... É, é mais difícil. A gente tinha que entender o que a gente tá propondo aqui, o que isso comunica, o que isso quer dizer pro cara que olha e fala, ah, você é um diretor que faz bem direção de atores e humor, sei lá, entendeu? Tem toda essa lógica de pensamento também. A gente fez de tudo, né? A gente fez de todos os tipos de vídeos e filmes possíveis que existem, talvez, pra chegar nesse lugar que a gente tá hoje, né? Sim. Desde casamento até institucional, até minidoc, até filme de viagem, até, sei lá, campanhas de, sei lá, de marcas enormes. Então, a gente definiu a nossa visão como diretores de publicidade, porque a gente percorreu esse caminho e identificou que aqui a gente consegue fazer, a gente gosta e tal, e a gente faz bem. Isso, entender esse rito, né? Mas isso é o que o diretor faz, é muito processual o nosso trabalho. A gente sempre fala que o diretor, ele é o guardião do filme, né? Assim, então... Não é o dono. Não é o dono, ele é o guardião. Porque o diretor não faz um filme sozinho, é impossível fazer um filme sozinho, ainda mais um filme com uma equipe de 200 pessoas, 150 pessoas, né? É impossível. Então, a gente, a função do diretor numa equipe é toda essa pré-produção de criar essa visão dele e tornar isso palpável pra todo mundo entender o que você tá pensando. Então, você desenha o filme, você mostra com referências, você fala o que você imaginou, aí todo mundo que tá nessa equipe coloca isso em prática, e durante o colocar em prática, o diretor é a palavra final, porque quem concebeu essa ideia criativa foi você, né? Foi o diretor. Então, todo mundo fala, tá bom, esse figurino tá dentro da visão que você teve lá atrás, né? Parece uma coisa meio mística, você teve uma visão, não é isso? Como que você definiu o caminho criativo, né? Esse figurino que eu tô te sugerindo, tá dentro? Tá, beleza, aprovado, vai. É uma forma das coisas andarem, porque muitas vezes o prazo é muito curto e tem muitas demandas por conta das verbas altas, não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então, ter alguém que estabelece, é meio que, nesse sentido, é quase conduzir, assim, uma coisa de, sei lá, dá pra fazer um paralelo com orquestra, você tá conduzindo um monte de gente num caminho. Aí eles olham pra um norte de alguém que vai definir esse tom. E não é nada luxuoso, o místico… Não, é uma coisa prática. Mas tem um aspecto… Tem um aspecto, né? Você vê lá os diretores, os grandes setes, Tarantino e tal, né? Tem um glamour, né? Tem. E a gente, estando no dia a dia, no braçal, às vezes a gente não se coloca nesse nosso perfil, não é se colocar nesse lugar do eu que mando e eu que falo é lei. Não é, a gente não é assim por natureza. A gente escuta todo mundo, entre a gente, a gente discute muito. E pra chegar num caminho, com a equipe a gente sempre muito… É… Ah, é isso. Cordial. Escuta todo. Quando tem um amigo nosso que fala assim, nossa, com a equipe eles são super cordiais, mas entre eles o bicho pega. Porque é o jeito que a gente entendeu que a gente define esse tom, entendeu? Que as pessoas buscam em nós. Que seja entre vocês esse conflito, né? É isso. São muitos anos de irmão, né? Gente, irmão, quem tem irmão sabe. Não tem filtro entre irmãos, é… Do palavrão pra baixo, daqui um minuto já tá tudo bem de novo. Mas o lado bom também é que, como são muitas demandas e você precisa responder muitas coisas, sobre muitas coisas, muito rápido, ter dois é bom nesse sentido, porque você, sei lá, tá falando de algum item, de alguma coisa que precisa decidir logo, e eu de outra. Isso acontece sempre. É bom que vocês pensam muito parecido, né? Então, um consegue bancar o outro, né? Sim. É por isso esse trabalho todo que ela começou falando, né? Da pré, de estabelecer antes o que você fez. É a parte braçal, né? Do que a vida de um diretor. Você faz isso antes, a coisa fica clara pra todos. Ó, é isso aqui que a gente vai estar fazendo, tá? Tá decidido. Esse caminho pode ter mudançazinhas, mas vai ser em cima de algo… É um pouco por isso. Mas eu acho que tem uma outra coisa empírica, só pra não ficar uma resposta muito longa, mas que eu acho que é legal pra… O que faz um diretor, né? Eu vejo assim, pelo menos, não sei se nesse caso a gente pode não concordar, mas eu e o Fábio, mas eu acho que o diretor, ele tá sempre atento a coisas da vida. É muito louco isso, assim. Você tem um olhar com um verniz da direção, né? Então, uma cena besta, tô parada no farol, no ponto de ônibus tem uma cena acontecendo, você não olha praquilo de uma forma prosaica, você sempre olha pra isso como uma cena, vai. A gente fica falando disso. Agora na estrada, a gente tava vindo pra cá e… Nossa. Escovando dente. Com pasta de dente. Dirigindo pasta de dente, saindo pra lá. Onde ele vai conseguir? Por que que levou esse cara? Desacelera, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Ele tá indo pra uma reunião, pra encontrar alguém, porque você vai escovar o dente pra você mesmo no carro, com risco de matar ou morrer, não. Então é um bagulho de vida ou morte mesmo. Vida ou morte, um date, sei lá. O que que tá passando com esse cara, tá ligado? Pra ele que tá fazendo isso. Então você começa a olhar. E quando tem um projeto rolando especificamente, a gente fica aberto a pensar assim, coisas acontecem. Sei lá, um desenho de um… Rolou várias vezes. É um exemplo que a gente fala. Um desenho de criança, minha filha fez, acabou entrando num filme lá. Virou uma cena do filme, né? Ela desenhou um globo. Ah, podia ser o globo que vira bola. Pronto. Eu acho que isso na publicidade, que é onde a gente tá, é menos comum acontecer esses improvisos, né? Essas epifanias. Porque a gente tá num mercado que ele é muito… Comercial. É, ele tem muitos interesses comerciais por trás do que a gente entrega, né? Então, que nem o Fábio falou, tem lá o veículo, tem o anunciante, tem a agência, tem a gente. Tem muita gente acima de nós ainda pra dar o aval de que aquilo tá certo, vai estar aprovado o filme e tudo mais. Então a gente consegue ter ideias criativas e sugerir coisas conforme você vai ganhando espaço e vai subindo degraus nessa cadeia. Quando você tá começando, você não tem… É difícil você emplacar as suas ideias. Porque é tudo muito engessado, né? Ninguém quer se arriscar, né? Então… Ainda mais quando você não tem experiência. Você vai falar, putz, estou dando na mão de um diretor que é inexperiente. Então, eu prefiro que ele faça exatamente o que eu pensei, né? Existe esse componente arte, né? É um pouco um verniz de ar. São movimentos de câmera, rebuscados com câmera de muita qualidade, com lentes que não sei o quê. E a luz… Tudo isso faz parte da história, mas no final é sobre venda de um produto ou de um serviço ou de uma ideia, de um conceito, de uma marca. Pode nem ser um produto específico. Tem filme que é só pra falar de uma instituição, de um lugar, de um… Um institucional, né? Mas tá vendendo o que ele acredita ali, de alguma forma. Então, é uma venda. Então, a gente tem que entender. Tudo bem, a gente tá ali pra agregar um olhar criativo, visual, sobre aquele roteiro, aquela ideia. No final, o objetivo é vender, né? Muito legal. Vocês falaram muito de pré, de visão, de estabelecer o conceito, de serem os guardiões da ideia do filme. Mas e no set? Como é que é no set pra vocês? No set, tudo já tá resolvido, né? Mas eu queria que vocês contassem como é que é um set. Vocês, passo a passo, do momento que vocês chegam, pisam lá, até bater palma. Tá. Cara, eu acho que a gente passa por todo esse perrengue da pré pra ter um momento no set. Se não fosse bom, se a gente não se divertisse tanto, acho que a gente não faria de novo. Porque é tanto trabalho antes e depois que você fala… É quase como se fosse um vício, assim. O momento da filmagem, de ver as coisas que você imaginou tomarem forma e acontecerem e tal. É claro, existe o estresse, existe a cobrança, mas eu acho que quanto mais você entende o quão importante é você se preparar pra chegar nesse momento do set com tudo muito esclarecido e sem dúvidas, mais mágico vai ser o seu set. É, e você vai poder fazer coisas diferentes também. Porque você tá partindo de um lugar testado, assim, sólido. Por isso que tem mil reuniões com todo mundo que tá envolvido, que as pessoas vão ver, ó, aqui é o que a gente vai fazer nessa hora aqui. Desse jeito. Nessa luz, com essa arte, com esse figurino, com esses atores. Tudo aprovado, beleza? Beleza. Todo mundo sabe. Por isso que ela falou que vira documento, porque vira mesmo, entendeu? Mas é engraçado, porque quando a gente começou, a gente começou como muita gente faz, quando tá começando. A gente… O cliente liga e fala, vem filmar aqui a minha padaria. Pega a câmera, cola na padaria e filma. Você, às vezes, nem visita a locação antes. Você só vai com a sua mochila. Puro feeling. Você imagina o que você vai precisar de equipamento, sei lá, e vai. E a gente fazia isso muito. A gente tinha o nosso equipamento, a gente ia com a mochila. Eu e o Fábio, operando câmera e tal. E aí, eu sempre achava que a entrega ficava aquém do que eu queria. Sempre, sempre. Até hoje, eu acho. Até hoje, eu ainda acho. Isso mudou muito. Mega propaganda de todos que eu mostro aqui. Olha pra Marília enquanto estiver passando. Mas assim, eu tinha coisas na minha cabeça, na nossa cabeça, né? Eu falava, putz, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E a gente não conseguia colocar em prática, porque a gente tava despreparado. Até que a gente entrou nessa engrenagem. Despreparado é um jeito pesado de falar. Despreparado é sem pré. Sem fazer uma pré. É isso que eu quero dizer. Não que você tava despreparado, porque eu não estudei, não é isso? Mas a gente chegava, filmava e voltava e editava e jogava Búzios na edição. Tem um amigo nosso que fala isso. Joga, joga. Aí o negócio ficava pronto. Era isso. Agora, quando a gente... Hoje em dia é o AI. Aperta um botão e edita pra mim. É. É parecida a lógica. Vai, faz um take depois do outro. Tenta achar algum caminho, uma cena continua na outra e fica legal. Mas assim, depois que a gente... Não contava por quê nunca. Quando a gente entrou nessa engrenagem da publicidade, que eu entendi como a gente precisava se preparar. Eu não sei se você lembra. Eu era super resistente a essa coisa da pré. Eu ficava... Eu tava viciada nesse formato de improvisar na hora. Sim. Que também é bom. Feeling, né? Proviso. Nossa, olha que linda essa luz entrando aqui e tal. Instinto. Intuição. É isso. E aspas, cômodo, né? Porque você fala... Ah, eu sei que se eu colar ali com essa lente desfocadinha... Vai ficar bom. Que assim vai ficar legalzinho e beleza. Não, você dá janela e tal. É mais difícil você falar... Tá, esse cara tá na padaria. Isso seria legal acompanhar ele. Mas aí eu passo por algumas coisas. Ele vai olhando. E aí a luz tem que ser assim porque ele tá... Você pensa muito, muito em tudo antes. Overthinking, assim, que rola muito e deixa você mais ansioso. Porque é o trabalho que você precisa fazer pra justificar pra si mesmo e justificar pra todo mundo que tá junto. E aí é muito duro, é engessado, é trabalhoso. A gente brinca que quando a gente pega e entra o filme, a gente é sequestrado. A nossa vida passa a ser em função deste trabalho, né? Porque é isso. Você tem que preparar muita coisa antes de rodar. Mas as entregas foram exponencialmente melhorando. Visualmente, totalmente assim. Dá pra ver muito, sabe? Esse sequestro é um termo... A gente tá brincando. É legal a história envolvida. É que acontece uma coisa que é engraçada. É que nada anda até a gente dizer alguma coisa. Chega num ponto que muita coisa acontece sem a gente saber. Até as equipes hoje em dia, nesse sentido, sei lá, se preservam a gente um pouco de tudo, sabe? A cor da unha da atriz que ela tava... Já sabe, né? Ela colocou um bagulho de porcelana e vai ter que tirar. E não tem ninguém que faça isso agora, porque amanhã é o set. Ou pior, a atriz não quer tirar. Tinha uma que tava com cílio, que não queria tirar o cílio. Tinha um close no olho e falei, tira o cílio. Então, nesse sentido, depois de um certo ponto em diante, se a gente some ou não fala ou não responde, trava tudo. E é tudo pautado, é uma conta maluca. Ah, é por isso que é o sequestro, entende? Tempo e dinheiro. Às vezes você precisa de uma resposta duas horas da manhã. E se você não responde, a produção não anda. Então, o diretor tá on call, assim. Não tem... Tá nesse... Tem esse misto entre preservar... Mas o bom de ser dois é isso. Às vezes, assim, ele é melhor à noite, eu sou melhor de manhã. A gente faz dois turnos. Pois é. É, isso aí. Mas a gente respondeu a pergunta? A gente só fala, você reparou, né? É que, às vezes, pode parecer pra quem... Pra um filmmaker que é mão na massa, que sai por aí com a câmera na mão, registrando o cara da padaria... Documentarista, né? Sim. Isso tudo pode parecer muito abstrato, entende? É um pouco, é. E é, né? É. Então, eu tô tentando aqui trazer tudo pro chão aqui, pra gente traduzir essa abstração em ações e tarefas. Claro. E o workflow. Total. Saca? Ó, não é que eu não tô fazendo merchan de nada. Mas a gente, vendo essa dificuldade de tornar isso menos abstrato e mais concreto, como que a gente traduz o que a gente faz pra uma situação, pra um cenário menor, né? Pra um filmmaker que tá no interior e precisa realizar um trabalho de uma forma... A gente meio que colocou num papel, assim, uma planta de quais são as etapas das coisas que a gente faz que poderiam ser aplicadas em projetos menores, né? Qual é que é a ordem da... Pelo menos pra chegar num... A escolha de criatividade e de trazer a sua parada. Mas a gente meio que fez o caminho das pedras, sabe? Olha, se você fizer isso, fizer isso, fizer isso, a gente fez num workshop ao vivo e foi pra isso que a gente criou esse método, vai? E foi... A gente viu que as pessoas realmente se beneficiaram, porque você coloca num papel, você fala, tá, então, primeira coisa, eu faço isso. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer isso. Porque não é só você virar um diretor mais preparado, entre aspas, né? Você, nessas situações de cenários menores, você também precisa educar o seu cliente. Porque o cliente também não sabe que ele precisa disso. É, e às vezes vários problemas que viram um problemão depois poderiam ser evitados muito fácil, entendeu? Tem um aspecto, quando você é uma produtora menor ou uma estrutura de várias pessoas, poucas pessoas usando vários chapéus, assim. Tem cinco pessoas que cada um faz cinco funções diferentes. Se você não tiver um lance de gestão também, a coisa se perde, entendeu? A gente tá numa posição que é privilegiada, de certa forma, hoje em dia, porque a gente pode se permitir ser o cara da ideia que fala, não, ó, isso aqui tem que ser desse jeito aqui. Mas quando a gente é uma produtora... Me ajuda aí, faz lá. Entendeu? Quando a gente é uma produtora, a gente muitas vezes, antes de ter a ideia, a gente pensava se dava na produção. Sim. Putz, será que a gente consegue viabilizar isso financeiramente e tal, né? Antes que a gente é uma produtora, mais, porque até hoje a gente faz essas coisas. Mas a gente não para, porque a gente, não é isso, somos dois, tem muita coisa, às vezes tá entre a aprovação de um projeto grande e outro. Cara, a gente faz as nossas coisas e mantém esse terreno fértil também. Porque muita coisa acontece quando você tem mais liberdade, que às vezes num processo muito grande não acontece, entendeu? Mas é, eu acho que não são coisas complexas, sabe? De botar em prática. É um método amplo, mas se você pegar um pedacinho disso e já realiza numa produção sua, você vai ver uma melhora processual dentro da sua produtora, ou até você como filmmaker solo, na entrega, no seu processo, na organização. E isso vai ajudando você a focar no que importa, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente fica como, quando a gente tá fazendo tudo, vestindo vários chapéus, como o Fábio falou, a gente se preocupa com muitos detalhes e a criatividade e como você vai realizar aquilo da melhor forma possível, fica em segundo plano. Só que o diretor, ele precisa ter isso como aquele diamante dele, que é o que ele precisa polir, sabe? Que é a sua criatividade de tudo que você tem. E aí, nesse sentido, é difícil a gente, não dá muito pra ensinar uma pessoa a ser algo, né? Você pode ensiná-la a fazer algo. E aí ele se desenvolve, né? A gente tá ensinando o fazer do diretor. O fazer do diretor a gente mostrou muito e mostra sempre que dá como é. O ser entra em outra, entendeu? Você entende que é um outro lance, assim, da pessoa. É um pouco imponderável. É um pouco imponderável. Eu não posso olhar pro cara, meu, assim, o jeito que você se comporta e fala com alguém não é... Não, então você gosta. Um jeito claro. Não tem como falar isso pra uma pessoa, entendeu? Mas onde eu vejo esse mapa? Aonde? Então, aí que eu não vou querer fazer merchan no seu podcast, mas tem que fazer o nosso workshop. Não, ó. Eu te mando, eu te mando. A gente tem... É um lance que a gente fez, porque foi a primeira vez que a gente falou, tá, vamos tentar fazer um workshop pras pessoas verem como é um workflow mínimo ali. Mas, de novo, é o fazer, cara. E acho que todo mundo vai entender a olhar que, tá, eu preciso pesquisar referências, eu tenho que estabelecer uma ideia central praquilo, palavras-chave. Tudo são coisas que a gente já conhece, entendeu? É só... É o jeito de organizar. Perfeito. Mas existe o ser, de novo, é algo que ele tá dentro de alguma forma, é difícil de... É isso, porque você pode seguir esse workflow, você pode cumprir todas essas tarefinhas e checklists aí, mas ainda existe o fator mais abstrato e subjetivo que é quem você é. Exato. O que você pensa, como você pensa, quais são suas referências. É isso. De onde você veio, né? E... É, sei lá, é tipo o diamante bruto que precisa ser lapidado, né? Com a técnica ou com, sei lá, qualquer tipo de instrução, você vai chegar muito mais longe do que... A técnica te leva a um lugar, com certeza, de entregas melhores, oportunidades melhores, que aí essas oportunidades destravam outras formas de pensar, mas você tá dentro. E é difícil mensurar, né? Porque todo mundo, acho que tem alguém na cabeça que fala, nossa, aquele cara tem o dom, só que ele não é organizado, ele não é disciplinado. E aí se perde. E o contrário também, né? O cara que ele se organiza, se planeja, mas você vê que ele não tem o dom, mas é um cara esforçado, às vezes ele chega lá, né? Chega, às vezes chega, chega pelo trabalho duro e tal. Então tem muito disso, né? Eu acho que a gente tem uma coisa importante que eu sempre falo, que o diretor, ele, sendo publicidade, sendo institucional, sendo casamento, um cara, um filmmaker de casamento, ele também é um diretor, né? Se você pensar, ele tá dirigindo, olha o filme que ele quer fazer, ele tá falando com a noiva, ele tá captando aquelas cenas da melhor forma que ele quer. Todo mundo pode fazer diretor, sabe assim? Fazer ou do diretor. Fazer é a função de um diretor, né? Sim, ele tá tomando decisões, ele tá fazendo escolhas e essas escolhas vão determinar um resultado, então é isso. Mas eu acho que é importante que quem quer ser diretor, né? Quem já faz essa função, mas não se denomina como diretor, entenda que o diretor, ele é um artista, né? A gente fica, muitas vezes eu vejo pessoas presas em qual câmera eu vou usar, qual lente eu vou usar, como que eu vou fazer, qual movimento, qual equipamento que eu vou ter e tal, porque vai ficar irado. Na verdade, é muito mais importante o que tá na sua cabeça, quem tá atrás desses equipamentos, não equipamento, né? Pra transformar aquilo numa visão criativa maravilhosa. Porque é isso, a gente se perde, eu acho, muitas vezes porque tá tudo muito na nossa mão. Mas, Mar, eu vou repetir o que eu falei na nossa mentoria. Quando a gente tá muito no operacional, quando a gente tá, de fato, com a câmera na mão e resolvendo... Pô, você tá com 20 funções acumuladas nas costas, é muito difícil assimilar isso de que eu preciso me afastar e eu preciso pensar e ter a minha visão muito clara e estabelecer... Porque você não tem espaço mental, assim, não tem tempo, não tem... Por isso que é muito importante... O processo, ele acaba roubando essa possibilidade. A execução, ela toma todo o seu tempo e espaço mental e não te permite se distanciar pra poder trabalhar dessa forma. Sim, um ponto assim, alguns pontos de virada sempre tem, sempre rola esse tipo de conversa. Ah, você faz algum trabalho que te faz subir de patamar, isso sempre rola numa carreira e tal. E aí, a gente teve alguns momentos desses e, nesses, a maioria deles foram trabalhos que a gente não ganhou muito dinheiro ou quase nada e a gente tava ali para, o máximo possível, entregar algo que nós, como diretores, queríamos. Agarrando a oportunidade, né? Então, às vezes, é o caso de... Fazendo a coisa acontecer porque a gente queria. Você se blinda desse processo louco de ter que atender uma transação comercial, que é uma transação comercial e fala, tá, eu vou fazer essa história aqui desse jeito eu vou, cara, eu vou conseguir umas ajudas aqui, outras ali, pra entregar isso. Aí você começa a entender esse outro, ocupar esse outro lugar como é, só ele, entendeu? Aí você descobre muita coisa também. Eu posso dizer que eu percebi o meu portfólio subindo de nível a partir de algumas decisões parecidas com essas. A primeira foi em relação à direção de arte. Quando a gente tá num contexto aqui de orçamentos mais baixos, pô, a arte não tem grana pra arte. Mas, no determinado momento, eu percebi que faltava direção de arte, faltava produção de arte, valor de produção na arte, sabe? Por que essa parede não tá pintada de tal cor? Por que não tem um papel de parede instalado? Por que não tem uma cacetada de objetos aqui nesse cantinho, sabe? Total. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a forçar a barra pra direcionar a verba pra arte. Então, tá, eu vou ter menos luz, não tem problema. Sim. Eu vou ter menos, eu vou ter um elenco reduzido, eu vou ter uma lente mais simples, mas eu vou botar dinheiro na arte. Aí eu vi a coisa dando um salto. E o segundo ponto foi pré-produção. Essa organização, o tratamento, desenvolver essa visão, comunicar essa visão. Isso também combinado com sair um pouquinho, tirar um pouco a mão da câmera, ficar um pouquinho mais escondido ali atrás do monitor pra poder pensar e ser esse guardião e não ser o executor. E o terceiro foi a virada que tá acontecendo agora, que foram vocês que provocaram. Que foi, tá, mas tá faltando alguma coisa aí nesses filmes. A gente conversou na mentoria e eu senti... Vocês traduziram o que eu era o meu sentimento, de que eram filmes um pouco genéricos. Não tinha uma assinatura muito clara de autoria. A gente não falou assim com vocês. Não, essa foi a minha interpretação. A Marília tá se sentindo mal que ela falou com a gente dura. Não, 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 não. Tapa com luva de pele. Não, não, porque vocês super elogiaram. Mas, de fato, faltava uma assinatura de autoria. Do Bruno, né? Mas sabe por que a gente falou isso pra você? E aí eu comecei a pensar, tá, mas quem... Então, qual é a minha assinatura? Quem eu sou? Quem tipo de artista sou eu? Se o meu filme, ele poderia ser assinado por qualquer pessoa que... Tanto faz. Mas eu ia dizer, desculpa até interromper, mas... Sabe por que a gente falou isso pra você? Porque o seu trabalho... E você ia entender o que isso quer dizer, quando a gente fala isso. Tem pessoas que não estão nesse nível pra entenderem o que quer dizer isso, entendeu? Às vezes faltam vários outros passos... Antes de... Antes disso. Você já tá num nível que você fala, claro, faz total sentido. Eu sei o que fazer isso, né? Seis meses atrás, vocês falassem isso, eu não ia nem assimilar. Porque existe essa maturação, né? Que a gente tem que ir passando e entendendo sobre o nosso próprio trabalho, né? Exatamente. As próprias digitações. Sabe como rola isso com a gente? Até hoje rola e também dói muito. Quando a gente tem lá no nosso portfólio, nosso rolo e tal, alguns trabalhos, a gente faz algum trabalho novo, que todo esse rito foi... Rolou, tá? Tratamento, não sei o que, orçamento, aprovou, vamos filmar, mil e dez e tal. E o filme não tá com a nossa cara por algum motivo, não tá lá. A gente não põe, hein? Tá ligado? Aí você não põe no rolo. Você dedicou três meses ao negócio que ninguém não vai estar no portfólio, velho. Tá, mas deixa eu aproveitar o gancho. Por que não ficou com a cara de vocês? E qual é a cara de vocês? Como que vocês identificam isso? Vocês tangibilizam isso? Nesse exemplo que eu dei, tem algumas vezes que acontece isso, é que tem mais a ver nesse nível com o próprio roteiro em si, a ideia em si. Tipo, às vezes é algo que, pra produtora e pra o momento do mercado é legal a gente fazer. O momento do mercado é legal a gente fazer, estar envolvido em um trabalho é bom, tá filmando, gera conversa, mais pessoas orçam outras coisas e tal. Mas a ideia não era legal o suficiente desde o começo. Perfeito. E outra coisa também acontece, às vezes o cliente ou a agência colocam muito a mão no filme e deixam com a cara deles porque tem uma questão lá, enfim, tem mil cheques que eles precisam fazer. E aí, por isso que se lançam o director's cut, né? Que é tipo, tá bom, agência ou cliente, se quiseram assim, o meu é assado. Isso tem direto, a gente mesmo tem alguns que é director's cut. Tira os letterings. É, porque aí entrou muitas cartelas. Então, às vezes é isso, o filme acaba se perdendo no processo. É, perdendo essa coisa da mão. Mas não que vocês pudessem fazer alguma coisa nesse caso pra mudar, né? Você faz o director's cut e é o que dá. É, porque é isso, você tá na engrenagem, né? E se você quer jogar esse jogo, você tem que jogar com essas regras. Não adianta você ser um rebelde e falar, não vou. Porque aí você nunca mais trabalha. É uma transação comercial. Ou é posicionamento também. Você fala, eu vou só orçar nesse nível aqui, nunca vou. Vou abaixar as verbas. Como diretor, eu vou sempre entregar os tratamentos com essas ideias aqui, desse jeito, que são grandiosas. Se não vier pra mim, não veio. E eu vou fazer só os que vierem pra mim. Aí é isso. É posicionamento, realmente. É possível fazer isso como pessoa... Claro. Que funciona e trabalha na sociedade. Você tem como ter dinheiro suficiente pra isso também, sabe assim? É, porque é isso. Você pode posicionar, né? Ah, não quero esse filme. Não, esse aqui também não é minha cara. E aí, tá bom, mas eu preciso da grana. Vai se fechando pra você. Não, você precisa trabalhar. Ou isso, ou você já tem muito dinheiro. Tem isso, né? Existe isso nesse mundo, no geral. De que gente que vai pro audiovisual e tal, que não necessariamente precisa do dinheiro do audiovisual em si. Da ralação, né? Sim. Faz o que gosta e tal. Tem dinheiro de outro lugar e aí escolhe mais o que faz. São caminhos. São caminhos. No nosso caso, a gente gosta de filmar. A gente gosta de estar ali nesse momento que eu te falei, que é o golden hour, assim, né? O set. Então, eu acho que a gente, mesmo sendo um roteiro não tão bom, a gente prefere estar filmando do que não estar. Perfeito. Vem até antes da grana, eu diria. Claro que a grana é super importante, mas a gente gosta de estar ativo, né? Tanto que quando a gente não tá filmando, a gente tá produzindo, fazendo um workshop, dando mentoria, fazendo TikTok. A gente já fez de tudo, já. Pra poder tá sempre, meu, fazendo coisas, né? Cabeça ocupada, né? E cabeça criando, porque um artista precisa dar vazão, né? Quanto menos a gente trabalha, quando a gente tá na entre safra e tal, a gente vai ficando, né? Meio, putz, que saco. Meio budiado, assim, tal. Sim. Então, é... Isso é um fato. Botar a cabeça pra... Você tá nesse nível maior. É claro que a concorrência é muito grande. Muita gente boa querendo estar ali. E o natural é que você filme menos, né? Porque só tem gente muito boa. Não tem tantos filmes grandes, assim. Não tem tantos filmes maiores, né? É comum. Mas acho que isso acontece também cada vez menos, né? Isso que vocês estaram, por questão do posicionamento que vocês colocam, né? E aquela coisa, né? As pessoas olham e falam, ah, esse filme é um filme pros irmãos, né? Então, assim, é... Cada vez menos vocês vão pegar coisas que não agradam vocês também, né? Também, é. Também, é. Faz sentido. A gente... Você perguntou, né? Qual que é a nossa cara? Isso. Eu não sei. Eu acho que a gente tem... A gente tem filmes que são... São leves, que tem... Atores ou que estão com gente real que podem atuar. A gente tem muito essa pegada, né? E acho que a gente gosta muito de fazer institucionais também. Filmes pra marca, sobre a marca, né? E eu não sei. A gente recebe pedidos de orçamento de coisas que eu falo, gente, como pensaram na gente pra isso? É, eu acho que tem isso um pouco, assim. Por quê, né? E às vezes, a visão que a gente tem da gente... Não é a mesma. É a mesma que o cara que tá do outro lado tem. Então... É uma coisa, tipo... Você vai entregando coisas bem feitas de diversos tipos de marcas e diversos tipos de filmes. Os caras falaram, beleza, eles realizam bem isso aqui. É, isso é uma marca nossa, sim. E eles vão fazer algo que pode ser legal pra nós, sem tanto uma assinatura muito pesada de direção pra esse tipo de filme. Acho que eles conseguem fazer isso. E vão dar ideias boas, beleza. Às vezes tem alguém que coloca tanto uma cara específica pro negócio que aí, na publicidade, você precisa de uma certa maleabilidade, de estilo, eu digo assim, sabe? Você precisa ter estilos... Eu sempre pensei nisso, cara. Assim, instintivamente, intuitivamente, eu sempre pensei. Pô, se eu quero ser um diretor de publicidade, eu preciso ser versátil. Sim, 100%. Eu preciso ser muito versátil. Então, eu tenho que fazer bem cachorro, alimento, carro, institucional, pessoas. E, por sorte, acho que eu consegui delinear ali uma diversidade no portfólio que foi abrindo portas. Então, hoje eu vejo a importância disso. É super importante, cara. E eu acho que, naturalmente, você vai acabar indo pra um lado que você faz melhor. Porque a gente acaba fazendo umas coisas melhores que outras, né? Então, tem muitos diretores que só filmam carro, porque são muito bons o que fazem. Diretores de fotografia que fotografam carro maravilhosamente bem. Com comida, coisas assim, né? Animais, crianças. É, tem nicho, tem muito. Vocês não estão numa caixinha. É, tem. Tem caixinhas, assim. Tem roteiros que chegam muito específicos com celebridades, por exemplo. Que a gente não faz tanto, que tem outros diretores... Que só fazem celebridades. Que só fazem isso. Então, é uma coisa mais de humor. Aquele humor publicitário, rapidinho. Às vezes, é raro a gente orçar isso. A gente orça bastante filme com criança. Ah, que legal. A gente orça... Essas narrativas mais emotivas, mais... Comida, a gente faz bastante, né? Fast food, assim. A gente faz bastante Burger King. Faz esses filmes assim, né? Mas é isso. A gente tem caixinhas, mas acho que nesse sentido é uma coisa de... Entregar bem diversos tipos de coisas. É, é um pouco da versatividade, sim. É um pouco uma caixinha também, sabe? Você não ficar especificamente no negócio. Que acho que hoje em dia, também... Não tem tanto espaço mais pra essa assinatura tão presente de um diretor, porque... Na publicidade. Na publicidade. Tem muita gente dirigindo boa, assim. Que entrega um nível ok, muito bem. Tipo, muita gente que entrega esse nível que tá ótimo, bem. E os que tem muita assinatura, muito, uma cara muito grande. Tem muita gente que vai pra fora e que vai filmar menos. Aí faz uns filmão de alguma marca desejada. É tudo posicionamento, né? A gente deu uma palestra agora que a gente falou isso. Que talento é posicionamento. Talento também é posicionamento. Pior que é. É engraçado isso, né? Você escolhe se posicionar em cima desse olhar do talento pra você, entendeu? A gente até usou um... Vou falar, a gente usou um exemplo. O Fábio... Perto do dia que a Rita, ele morreu, o Fábio tava ouvindo rádio. No dia. No dia que ela morreu. E o Neymato Grosso tava dando um depoimento, né? Porque eles eram muito amigos. Ele é um cara meio ermitão. Ele é meio ermitão. Não, é difícil ver a entrevista dele. E aí, ele falou assim, uma frase. Tava contando e falei... E aí, eu virei artista. Só que ele sempre foi o Neymato Grosso. Ele sempre foi cantor. Sempre foi maravilhoso. Mas ele se posicionou ali como artista. E aí, eu virei artista. O que ele quis dizer? Tipo, de um dia pro outro, ele falou... Agora eu sou mesmo. Então, alguém validou. Alguém chamou ele pra abrir um show pra 10 mil pessoas. Ele se posicionou como um artista. Você pode dizer, a partir de um certo nível, você pode dizer, ah, beleza, eu sou o diretor. Tá aqui o filme de 2 milhões que eu dirigi pra tal marca. Tipo, tem uma validação que é inquestionável, né? E a gente passou por isso, porque a gente era filmmaker, né? A gente tinha a nossa produtora, a gente fazia os filmes, a gente viabilizava, orçava, fazia o site, tirava foto, making of, fazia tudo. Aí, teve um dia que a gente, vários dos caminhos se cruzaram, a gente foi lançado como diretor numa produtora. Até pra provar o primeiro trabalho. Provou, eles foram dirigir. Quem é o diretor desse projeto? Irmãos Meirelles, tá dito? Então, a gente virou os irmãos... Viramos os irmãos Meirelles, que eram irmãos desde sempre. Mas a gente virou os irmãos ali. Virou uma marca, né? Virou uma marca, é. E foi um funcionamento. Então, deixamos de ser filmmakers? Não, o filmmaker existe em mim desde sempre. Mas agora eu me posicionei como diretora dessa dupla. Isso. E a gente passou a ser os irmãos Meirelles ali naquele dia. Quando a gente faz alguma coisa dirigindo os dois, tem que resguardar isso também, entendeu? Tem que proteger esse espaço um pouco também. Tipo, qualquer coisa que a gente for fazer por fora, ou a gente faz alguma brincadeira, algum reels, ou algum trabalho até menor pra alguém, pra algum amigo, algum cliente, a gente tem que... Não é Irmãos Meirelles Diretores, é Fábio Amarilha, é essa hub de creators que eles têm, sei lá. Você preserva o seu posicionamento, né? É isso, às vezes é isso. Você já é diretor. Você já dirige os filmes da sua produtora. Mas você não se coloca e não se denomina como um diretor, né? Mas você realiza tudo que um diretor faz, né? Sim, ainda mais vocês em dois, né? Cada um tem que manter a sua individualidade ali, mas como marca vocês têm que se apresentar em conjunto, né? Mas é isso, o filmmaker se posiciona, ele passa a ser diretor do dia pra noite. Claro, vai mudar alguma coisa, você virar, falar assim, agora eu sou diretor. Não. Trocou a bio do Instagram. Não vai mudar nada, você vai ter que trabalhar. No dia que você anuncia isso, muda pouco. Muda pouco, mas você se posiciona. E aí você começa a trabalhar pra que isso aconteça de verdade. E o mercado, pelo menos o que a gente tá inserido, ele recompensa aquilo que você comunica, né? Você fala, ó, eu sou assim, eu entrego isso, eu sou esse diretor, eu faço aquilo, faço aquilo. Ah, então entendi. Então você é diretor, Irmãos Meirelles. Então, peraí, vou passar um filme pra você. Tá bom. Ah, você é filmmaker, você é uma produtora? Tá, não sei. Aí tem caixinha. Nesse sentido, tem caixinha, entendeu? Tem caixinha. Mas não quer dizer que não dá pra sair de um lugar pro outro. Acho que é algo que o trabalho, eventualmente, vai ter que estar num... Serviço de um jeito que legitima essa narrativa. Uma marca, né? Tá, o diretor, tá, olha o que ele fez. Pô, o cara é bom, beleza, legal, vejo. Entendo, entendeu? Mas quando você tá começando e tá se colocando, também existe formas de... Ah, tem um diretor que tá começando. Aqui, esse tipo de marca faz sentido pro que ele tá fazendo. Sim. Mas tem uma pegada, hein? Ele é talentoso. Isso é o comentário que a galera faz. Melhores cenas dos filmes que você já fez. Faz um reel curtinho, um minuto e meio. Pô, legal. Ou isso, faz um curta autoral teu, de um jeito que... A gente fez isso, cara. Isso começou a sair em página gringa de curadoria. Aí pega staff pics do Vimeo. Aí é questionável a parada, entendeu? Tipo, beleza, entendi. Tipo, não dá muito pra contra-argumentar. Se ganha, a gente ganhou um leão, um cane em filme. Com o filme que a gente fez. Não dá muito pra falar nada que vai oposto a isso, entendeu? Perfeito. Contra um leão de cane, um portfólio robusto, marcas importantes, não tem... É difícil você questionar. É isso. Então, é o que a gente falou. A gente falou da coisa de se posicionar, de ser, de processo, de fazer. Mas você tem que ter o reconhecimento. Perfeito. Tem que ter alguma coisa dando respaldo pra esse seu reposicionamento, né? Isso. Eu acho isso importante porque, às vezes, a gente fala muito de posicionamento e pode ficar a impressão de que é só você... Falar que é, né? Eu sou, né? É só você anunciar que você... Parte é isso, tá? É uma parte importante. Mas o ponto crítico é... Isso não se sustenta sem um portfólio pra te respaldar, né? Isso. E o portfólio, é isso. Você tem que entender se você consegue implementar minimamente um processo na pré-produção que te deixe com o resultado um pouco mais consolidado, um pouco mais conciso e mais perto daquilo que você imaginou no final, né? Isso também ajuda o seu portfólio a crescer, né? É tudo junto, cara. Eu acho que... E é melhor ter três, quatro filmes num portfólio do que... Do que vinte. Doze. Do que vinte. Ótimos do que doze, porque você acha aquela marca... Puta, esse filme com essa marca, todo mundo gosta de ser a marca. Não, é. Não, ninguém. Não ligam pra isso. A pior coisa pra um diretor é ter trabalho ruim no rolo. Não mostra. Se você não gosta, não mostra. E é uma luta diária difícil tirar a coisa aqui. Você sabe o trampo que deu. Cara, aprovou. Aí foi legal, mas não tá comunicando a coisa certa. Perfeito. Você já tá num outro nível e você precisa ser coerente com esse outro nível. Não, até começando, Bruno. Até começando, porque a gente entra às vezes... A gente faz mentoria individual também e a gente meio que... Dá uma olhada na vida toda da produtora, vamos dizer, né? E a gente vê, tem lá 45 vídeos no site do cara. E, cara, primeiro que você se perde, né? Você não entende o que o cara faz direito, porque tem de tudo. Depois que tem uns que não são tão bons, mas que talvez é um cliente legal da cidade, mas que o filme não tá legal, não mostra. Mostra o logo do cliente, um depoimento do cliente, uma foto, um making of. Ou então, monta um reel que tem uma cena boa desse filme, mas não mostra o filme inteiro, porque não tá bom. E depende, lógico, tudo isso depende do objetivo, né? Porque esse cara tá... Normalmente eles estão falando com a gente porque eles querem essa leitura do ser diretor, de chegar num patamar acima. Se a estratégia como negócio é... Tá, vou fazer uma grana aqui, vou atender todo tipo de nicho, todas as pessoas, porque eu quero evitar flutuações do mercado, sei lá, entendeu? É beleza, tá certo, entendeu? É o posicionamento, né, que ele assumiu. É isso, entendeu? Mas mesmo assim, eu ainda sou contra botar tudo. Ah, também. Se você não quer ser diretor, se quer ter uma produtora, coloca o melhor de cada uma das frentes, sabe? Faz um reel pra institucional, um reel pra minidoc, um reel... Não sei, mas quando ainda não tem nada muito consistente ou algo que, né, eu não colocaria, assim, eu vejo que quem contrata é meio binário, gosto ou não gosto, não existe uma zona cinza. Não, esse cara não. Ah, esse cara sim, porque ele vê uma coisa ali que ele bate o olho e fala. O que um cliente, quando bate o olho, gosta? Vê outras marcas, você pode pôr o logo de outras marcas, um reel impressionante, com uma música legal que ele entenda que você é capaz de realizar aquele trabalho, e contato direto com você, rápido. O cara não pode ser deixado no vácuo, né? Uma produtora que tá começando é meio que isso. E tem aquela coisa, assim, você tá num começo e querendo chegar num lugar, imagina que você tá numa mata fechada, vai exigir muito mais energia pra você cruzar aquela mata fechada. Você vai precisar abrir facão e pisar, e vai doer, vai pinir, não sei o quê, você vai tropeçar. Uma hora que você passa da mata fechada, vai chegando num lugar mais aberto lá na frente, é grama. Não tem nada te impedindo. Então, o começo, ele exige, tem uma fricção muito maior no começo, sempre, em qualquer coisa você vai fazer. Cara, que animal esse raciocínio. Eu acrescentaria uma coisa, que é, a partir da minha experiência própria, às vezes a galera quer buscar as marcas, que a gente vê, as marcas do varejo, as marcas que estão na mídia tradicional e tal, mas não entendem que é uma escalada, né? Você tem degraus, e você vai ter que buscar as marcas locais primeiro, e as marcas regionais, e as marcas de médio porte. E conforme você vai colocando essas marcasinhas no seu portfólio, você vai se credenciando pra subir mais degraus, e que talvez tenha um atalho. Alguns artistas do nosso ramo conseguem pegar alguns atalhos e ir direto numa montadora direta. Mas, assim, via de regra, 95% dos casos, você tem que subir a escadinha, e colocar um tijolinho de cada vez, uma marca de cada vez, porque são elas que vão te credenciando a jogar o próximo nível. É isso mesmo. Eu acho que não adianta ter muita pressa em relação a isso. Você vai ter que ralar, e vai ter que cortar o mato, e vai machucar mesmo. Mas, no longo prazo, isso constitui um portfólio robusto, e te prepara também, né? E vai te preparando pra esses desafios maiores, né? É, porque quanto maior o cliente, maior o orçamento, maiores os desafios, maiores cobranças, e muito mais estresse. É verdade. Mais responsabilidade também. Muito mais. Você lembra que a gente teve esse papo na mentoria? Era uma mentoria em grupo, né? E um dos meninos falou, pô, eu não entendo por que custa tanto, e por que precisa de 100 pessoas na equipe, sendo que aqui eu faço eu e mais dois. Lembra disso? Você lembra disso. E depois eu troquei uma ideia com ele, e eu falei pra ele, cara, é que no determinado nível, tem tantos interesses envolvidos, que o erro não é permitido. Exato. Pra não errar, você precisa se cercar de recursos e de pessoas. Exatamente. E essas coisas custam caro mesmo, não tem como. Então, pra não errar, a gente vai se cercando, e obviamente, quanto mais sofisticado, maior o nível de exigência, então, quanto maior o nível de exigência, mais cuidado com o erro. Menor tolerância com o erro. Menor tolerância com o erro. Totalmente. E aí, de repente, ficou caro, ficou grande, ficou lento. É. Mas você só consegue assimilar e entender isso, conforme você vai escalando. Eu acho que a equipe é maior, não é lento, é pra ser mais rápido. Perfeito. Mas é óbvio, o processo é mais lento, porque até você conceber tudo, né? Mas eu acho que no set, a gente tem 20 pessoas na equipe de arte, porque a gente tem 10 cenas, cada uma num cenário. E aí, tem que ter frente. Enquanto um tá fazendo aqui, a outra equipe tá lá, e aí, o produtor de objeto tá nesse, tá no outro. Então, é isso. Pra que seja viabilizado, por exemplo, em uma diária, eu preciso de uma equipe desse tamanho aqui, pra que eu consiga fazer as coisas paralelamente, por exemplo. É essa referência. A galera bate o olho e já sabe. qual o nível de exigência que vai ter na hora do set ali, que, putz, acho que esse tapete aí, não sei. E aí, um comentário. Tô todos os móveis em cima do tapete, aí já tá atrasado. Todo mundo começa a sair correndo, desce do caminhão, outro tapete, esse ou esse, verdinho ou amarelinho, qual os preferem? Acho que o verdinho, põe. Aí, de repente, aparecem 10 caras e tiram tudo em 5 minutos. É um negocinho. E às vezes, é até difícil pro cliente entender, né? Porque ele vê ali, sei lá, aquela equipe de elétrica e maquinária ali, 12 caras. Enquanto tá rodando a cena, os 12 caras estão sentados, olhando, atentos. Pô, mas trouxe 12 aí, não tá acontecendo nada, né? Isso rola pra caramba, sabia? Só que aí, quando tem uma mudança de set, os 12 estão trabalhando ali com uma rapidez, uma velocidade, né? Que 2 ou 3 entregariam em 4 horas a mais. Aconteceu um movimento agora, agora não, recente, no mercado, assim, que os clientes falaram assim, eu quero um set em chuto. O cliente começou a dar palpite no tamanho do set. Não, porque toda hora eu vejo tem os caras sentados dentro do caminhão. Então, a gente tá pagando por isso, eu quero um filme mais menor, quero pagar menos, eu não quero tanta gente. Aí você fala, eu vou lá na sua empresa e dou palpite, em quantos cotonetes você tem que fazer, Johnson's ou X? Não. Não é a Johnson's. Não era a Johnson's. Johnson's já te ama. Não são vocês, tá? Não, deu um exemplo, mas assim, manda... Mas é isso que eu te falei. Manda os cotonetes. Mas aí... A gente ouve essas coisas, né? Não pode opinar no que a gente precisa, né? O expert somos nós, os experts somos nós. Você é expert de outra coisa. E é óbvio, né? É que nem você falou, às vezes ele olha, tem 12 pessoas sentadas no caminhão, mas quando ele vai embora, esses 12 estão lá desmontando e deixando a alocação como estava antes, né? Mas tendo dito isso, dá pra entender e é legal entender por que que ele fala isso e ler pra você saber como responder. Porque os caras todos estão fazendo mil cortes e cortando investimento em mídia e demitindo sem ter uma pessoa. E precisam continuar anunciando. Tipo, o que que isso tá querendo? É o reflexo de alguma outra coisa, entendeu? Você não adianta só ficar bravado, não me dar palpite, não. Por que que ele tá falando disso? Sabe? Por que que... Tenta diminuir na maneira que possível, né? É o tempo inteiro. A gente sabe que tem... Não diria desperdícios, mas tem confortos que às vezes com o passar do tempo como é um grupo muito pequeno de pessoas que faz essa produção high-end, digamos, da publicidade. É um grupinho... Uma panela, né? Uma panela. A galera ficou acostumada a trabalhar de um certo jeito e talvez com mudança das coisas, economia, de tudo, da mídia até, do jeito que é veiculado. Tem que repensar um pouco. A música passou, por isso, não faz muito tempo. Mas sempre tem o Nespresso na cabaninha do cliente. Sempre tem conforto. Tem que ter a maquininha de Nespresso só pra... Sempre tem, mas é importante pensar nisso, né? A galera tá interessada em baixar mais... E pode ser mais... Acho que é uma necessidade do mercado também, né? Porque, assim, isso tudo só chegou do jeito que tá também porque, assim, foi muito tempo com muitas pessoas do setor abusando dessa situação, né? De realmente, às vezes, ter um set de 12 pessoas onde eu não precisava ter as 12, né? E a gente sabe da uma época que, cara, a margem de lucro líquido era 50% do orçamento, assim. Tipo, o que que dá tanto lucro, assim, tirando coisa ilegal, tá ligado? Caça níquel, né? É, tipo, bingo, droga, de 2 milhões. É surreal. É, e o cara numa dessa tira de lucro 6, 5 milhões. Não, mas o que a gente muitas vezes não sabe é que o filme... Você falou 2 ou 12? Não, eu falei 2. Ah, eu imaginei 12. Não, você não falou de... Mas que seja 2, sobra que é isso, sobra um milhão pro cara. Não, mas o filme custa 2, só que ele investe 18 em mídia também. É, sim, sim. Eu tava vendo hoje uma menina falar, mas aí era com relação a filmes longas, no cinema, que o filme, eles estavam fazendo um estudo porque eles não divulgam quanto eles gastam em marketing, né? Nas grandes estúdios. Então, eu tava lá dando o exemplo da Pequena Sereia, que o filme custou 250 milhões de dólares e eles fizeram um estudo de que pra chegar no break-even, que é tipo, quando se pagou, ele, por conta do valor do filme mais o marketing, eles precisavam faturar 600 milhões. E aí começava a ter lucro, porque eles investiam mais ou menos o dobro do orçamento do filme em marketing. E é muito isso, assim, na publicidade. Eles tentam enxugar, enxugar, tira equipe, tira os caras do caminhão, não sei o que, não, 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 tenho isso. Aí o cara investe muito em mídia. Mas o que... O que que ele tá... Qual que é o produto que ele tá usando esse dinheiro na mídia? É o filme, né? Então, o filme é pra ser mais barato, mas na verdade é a peça que vai ajudar pra que a sua venda aconteça, né? Então, é uma confusão, assim. É, precisa ter a cara do... Tem um pouco da cara do que um cliente faria. Tipo, a marca faria um filme como esse. Tem que ter um nível mínimo de excelência, todos. mas é isso, às vezes o cara ele vai gastar 20 vezes mais em... Vamos entrar nessa polêmica? Orçamento, né? É. É polêmica? É. Vocês vão me xingar se for no banheiro um segundo, não preciso ir. Não, não, não. Aí a gente volta pra polêmica. Rapidinho, tá? Um segundo. Polêmica. Eu queria falar sobre orçamentos. Eu quero que vocês me deem ordens de grandeza. qual é a média de valores desses filmes high-end das grandes marcas que vocês estão envolvidos e o quanto vocês participam das decisões orçamentárias. O quanto vocês dão um pitaco e ajudam a construir isso. Pra onde vai cada verba? Se é X, se é Y. Vai. Será que a galera não vai torcer o nariz? Não, eu fico sempre pensando isso. Porque falar de dinheiro mexe num... É curioso das pessoas. Exatamente aí que a gente quer. Não, mas tipo, a gente orçou três milhões. Não, mas tipo... Fabião, é por causa do tabu, cara. Porque eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu e tratar dessas coisas de maneira clara. Primeira coisa que eu acho. O valor de um diretor para uma produtora é o quanto ele orça. Quantos filmes ele orça. Não necessariamente quantos filmes ele pega. Tá? Então, chegou X projetos pra gente ano passado. Quanto a gente orçou em milhões. X milhões. Tá? Então, vocês são diretores... Vocês pegaram um X desses que você... Não, a gente é uma porcentagem ali desse valor, desse maior, né? Eu vou falar de valores de fato, mas só pra explicar. Então, assim, um diretor, ele começa a ser... Ele ter valor como produto para uma produtora, como um asset para uma produtora, quando ele começa a orçar a partir... Ou faturar, né? A partir de uns três milhões, quatro milhões no ano. Certo. Que é um diretor iniciante. É, médio iniciante. Hoje em dia, não sei não. Hoje em dia, talvez... O mercado tá meio estranho. Tem gente muito grande faturando isso ou menos. É, porque o mercado tá difícil. Mas assim, são alguns... Você vai subindo escadinhas. Então, você começa com dois, quatro, oito, sei lá. Mas quanto você orça e quanto você fatura de fato, né? Então, isso é... Mas isso é o ano que você tá falando, né? Isso corresponde a quantos filmes, mais ou menos? Então, depende. Tem filme de um e meio, dois, são mais raros, alguns maiores que isso, poucos. E tem um... Tem um... Tem gamas, assim, até 500 mil numa propaganda com o orçamento do filme total, tá? Não é a gente ganhando 500 mil. Não, não. O filme custa 500 mil. Isso, o filme custa 500 mil pra ser produzido. Ele tá num certo patamar, digamos. Existem campanhas que são feitas até essa grana que são coisas grandes que tem muita exposição na mídia, até... É... Só que... Você é visto, se você só orça coisas desse tamanho, você tá num certa caixinha, digamos. É. Começa a ser mais do que isso, aí, filme de 700, 800, 1 milhão e 200, que já vem escrito no pedido de orçamento. A verba é 1 milhão ou mais, aí já é... É aquela pirâmide. Perfeito. Os da base são os filmes na publicidade, 200, 250, 300. Que vão ter uma agência envolvida... 180, 200. É, aí, essa grana nem tem tanta mídia. 200 pá, é um case quase, é um filme que... Ou é uma ideia muito boa pra prêmio, ou é uma campanha menor. Aí, o meio são os filmes de 350 até uns 500, que é uma boa parte do que tem de grana hoje em dia. É isso. Porque os clientes estão com menos verba. E o topinho da pirâmide, que são de 600, 700 pra cima. Acho que tem mais um outro topo aí que é, tipo, aí, campanhas realmente muito grandes. 4 bilhões. Que aí são coisas específicas, de grandes marcas. É um turano, sabe? É um filmão do Mercado Livre, é um filmão de uma marca de carro, é um filmão do Itaú, é um filmão, sabe assim, um ou outro. Sabe o que é muito engraçado? É que essa pirâmide que você descreveu, ela é a pontinha de uma pirâmide muito maior, sabe? Sim, sim, sim. Onde a base aqui é o filmmaker local que clara aqui então pra fazer um vídeo da... Que então tá pago, né? Que o menino fala, como ele chama, fala. É, o cara, o cara do Insta lá. O filme com... Demais, né, cara? Que então tá pago, cara. Mas, cara, a gente tem que lembrar que isso é a realidade de muita gente, de muitas... Estamos jogando na Champions League da publicidade. Eu ainda acho que talvez a gente parar nas quartas ainda da Champions. Eu acho que os de 5 milhões não chegam pra gente ainda. na semifinal, no Brasil tem meia dúzia. É, tem meia dúzia, 10 caras. É, por Alaska. Isso. Mas nem no Brasil filma mais. É, o pessoal do Stink... Eles filmam muito pouco aqui, só fazem coisa na gringa. É, esses selos, né? Tem esses grandes selos que são normalmente produtoras que estão fora. É, o Velas é um que tem uma produtora e ele é sócio, né? O Velas faz bastante coisa aqui. Mas ele é sócio, uma produtora brilha dele, tá? Mas quem tá representado pelos selos que tem uma Stink da vida, uma Econoclast, por exemplo, eles... Até a Hungry Man já foi mais, mas eles estão representados no mercado de fora, filmando muito mais fora. É outra dinâmica filmar fora. A gente tá agora começando a relação com o cara aqui de fora, assim. E lá você ganha a diária de filmagem... O diretor é um membro da equipe. No job. Então, se é um filme que... Aqui também rola isso, que pelo roteiro, pelo escopo, a gente fala, tá, são duas diárias. Eles têm 800 mil. Agora, rolou isso outro dia. Tá, vamos ver se vai cabendo. Talvez tenha que ser mais pra 900. Vamos tentar abaixar de um milhão, duas diárias. Porque cada diária de filmagem forçada pra valer com a equipe A e tudo A, é raro ficar menos de 500, entendeu? Raro. Nesse game que eu falo. Ah, tá bom, milhão. Mas uma ecoclástica da vida filmando lá fora, as produtoras grandes, os caras recebem os melhores 12, 15 mil dólares a diária de filmagem. O diretor. O diretor ganha isso. É que ele ganha uma porcentagem do orçamento. Tudo muito organizado. É diferente. Aqui a gente ganha uma porcentagem do orçamento. Perfeito. Os cachês são calculados. Os orçamentos de produção, tá? É, muda. Isso muda de deal pra deal, né? Mas a maioria é orçamento de produção. Porque quando você orça um trabalho dentro de uma produtora, essa produtora precisa pagar impostos, essa produtora precisa ter uma taxa, né? Uma margem de lucro. Uma margem de segurança, que eles chamam, que é por acaso algo melhor, porque dá, né? E muitas vezes eles têm que adiantar a grana, né? Ter uma produtora não é simples pra uma produtora de publicidade, porque o seu caixa, ele precisa corresponder ao tamanho do job que você tá realizando. Porque... Você precisa ter capital, né? Você precisa ter a grana antes do job, né? Os caras faltaram 5, 6 milhões em vários jobs com vários diretores num mês. Você vai precisar adiantar uma bala em 30 dias que todo mundo recebe. Muita grana à vista pra produção também. Muita grana à vista e tem gente que... Tem clientes que pagam em mais prazo, né? 90, 120. Maioria. Tem clientes gigantescos, o prazo é outro, né? O poder de barganha é muito grande, né? E como fizeram aqui no Brasil com os diretores? A maioria, né? Eles estabelecem... Tem vários jeitos de trabalhar, mas estabelecem meio que uma grana fixa, baseada num valor anual que o cara recebe, calculado ou projetado. Baseado naquilo que eu falei no começo. Vamos supor que é 10 mil, que o cara fatura em caixas de jobs 120 mil no ano, ele vai receber 10 mil e eles mensalizam isso todo mês de atal. Uma previsão. Eu te dou 10k, independente do que aconteça. que é uma contrapartida por você ser ali da casa e fazer os tratamentos e fazer tudo. Isso se chama mínimo garantido. Teve algumas pessoas que instauraram essa lógica porque a economia daqui é mais difícil, é mais frágil. Numa gringa não tem isso. A gente já trabalhou sem mínimo garantido, com mínimo garantido. A gente já fez vários formatos. Pra um diretor ter que ficar uma semana escrevendo um tratamento sem ter nenhum real garantido, é difícil, sabe? É daí que vem. É muito frágil. É daí que vem. E uma dúvida também, quando vocês falam desse tratamento, você tá falando como se fosse uma concorrência, você ainda não pegou o filme. Você ainda não pegou o jovem. Você não tá fazendo um tratamento porque você ganhou o filme. Não, ninguém pegou o jovem. Você tá fazendo porque você quer ganhar o filme. É um pitch. Eles chamam de pitch. Na gringa, você faz o tratamento depois que você pega o jovem. Não, não, não. Vários, imagina, vários. Estados Unidos, eu sei que é assim. Pelo menos a América Latina é igual aqui. Talvez nos Estados Unidos tem alguns tipos de trabalho, seja como ela falou, single beat, que é... Quero fazer coisa diretora, single beat, chega na gringa e depois faz o tratamento. Mas você vai... É... Clipe. Tem tratamento pra clipe e às vezes dez diretores. É. E aí você faz um short list de... É uma loucura. É outro jeito de pensar, né? Mas o volume é muito maior. Tipo, é muito. Um diretor que filma muito, ele filma muito na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os mercados. Tem alguns brasileiros que já chegaram nesse lugar de filmar pra vários mercados. Eles que estão nesse lugar da pirâmide que a gente falou que a gente ainda não tá. E filma menos aqui. Porque aqui tem uns certos tetos, assim, entendeu? A gente, assim, eu acho que esse é o formatão que funciona, né, na publicidade aqui. É... Que nem o Fábio falou, acho que cada produtora tem um deal, cada diretor tem um deal, cada diretor tem um mínimo, cada diretor recebe como ficar melhor, a produtora, né? Mas você perguntou de como a gente faz os orçamentos, né? A gente não senta e abre uma planilha, eu e o Fábio. A gente senta junto com a coordenadora que já fez a planilha pra olhar o orçamento que ela fez. Pra tentar diminuir, pra ver se ela orçou. Porque, assim, imagina que chegou um roteiro. Aí a gente foi lá e começou a pensar no tratamento. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem que fazer o orçamento antes de fazer o tratamento. Porque tá com pressa. Por prazo mesmo. Por prazo. Então, você orça um filme sem ter nem pensado criativamente no que você quer fazer. Olha que risco. Cara, e o tratamento, ele pode mudar totalmente o orçamento, né? Pode mudar, porque você vai ver uma referência de um movimento que precisa de uma girafa num dó ali. Sei lá. Você é mais empírica. Teve um filme que, depois de ter orçado, eu já tinha mandado o orçamento. O Fábio teve uma ideia que ele queria que tivesse uma borboleta na cena. Uma borboleta amestrada. Pra ter uma borboleta amestrada, você ia precisar de um criador de borboletas. E borboleta é um bicho muito doido, assim. Porque borboleta é... O jeito que eles fazem é meio... É meio cruel. Não vou dar detalhes. Mas assim, quando a gente falou que ia a tal da borboleta, a mulher quase surtou, tadinha. Como você... Não, já mandei um orçamento. Vai ter que chamar o cara. Ela tem um cara que é uma figura mítica. Vai aumentar o orçamento. Qualquer bicho ele tem. Ela vai ter que levar um saco de borboleta, a borboleta tem que encenar com uma criança. E assim, o orçamento ia aumentar consideravelmente. Mas ia ficar irado. Então, a gente faz o orçamento. Ela faz lá. Tem um software. A maioria das produtoras trabalha com software que se chama ProFilme. Não, tem o outro lá. As Feras. As Feras. Então, são esses dois os principais. Mas o... Né? Não são os dois. Acho que são, né? Não é um Google Docs, assim. A maioria trabalha nesse sistema. Porque já tem as porcentagens e tudo. E aí, tem lá. Vai separando por... Por... Grupinhos. Então, tem lá. Pré-produção. Catering. Transporte. Transporte. Tudo. Pós. E... É isso, cara. A gente acaba acompanhando como é um desenho de um orçamento nesse nível e como chega nos valores. Vocês fazem o papel do produtor executivo ali. Tem que ser hoje em dia. Todo mundo que trabalha no mercado tem que ser um pouco executivo nesse sentido. Porque as intervenções vocês costumam fazer nesse momento... Cortar a coisa. Quando precisa cortar a grana, eles vêm... Vamos dar uma olhada? O que a gente pode pensar aqui? Será que esse fotógrafo ou essa câmera... Não dá pra coordenador de produção cortar o orçamento sem falar com o diretor, né? Porque depois o diretor fala pô, mas eu falei que eu precisava de tal coisa, você tirou a grana, né? Sim. Então a gente senta e fala será que você precisa mesmo do Dolly? Será que você precisa mesmo do Steadcam aqui? Não dá pra fazer de outro jeito? É esse tipo de intervenção. A gente não mexe em porcentagem, não mexe em imposto, não mexe em nada disso. A gente só intervém na produção mesmo. E aí... É isso que eu tava falando. A quantidade de figurantes, sei lá. Sim, também, também. Isso é logística, é onde vai dando pra tirar, né? Vou te falar que é muito... É difícil com pouquinhas coisas você mudar muito o orçamento. As coisas têm um valor que, na maioria das vezes, tem sindicatos, tipo a turma de câmera, a turma de elétrica, a tabela, e aí o cara põe o orçamento, ah, vou pôr menos aqui. Não pode, porque você não consegue fechar depois e vira prejuízo. Mas chegou ao ponto, assim, de vocês olharem o orçamento e falar, galera, com a redução que a gente precisa fazer, não tem como, a gente vai ter que mudar o roteiro, vai ter que mudar a ideia. Voltar ao roteiro. Não, a gente manda mais. Olha, pra realizar esse roteiro assim, como vocês mandaram, o valor é tanto. É, às vezes, o que rola no tratamento, você propor... Tipo, teve um filme agora que tinha um lance de appetite, assim, de chocolate e tal. Comida. É, era chocolate, especificamente, que é muito caro filmar, e tem poucas pessoas que sabem preparar chocolate pra filmar no nível A, onde marca, tipo... E aí, a gente chegou à conclusão que, pro que tinha no roteiro, fazer em 3D funcionaria melhor. Ficou mais barato o 3D. A gente acabou mandando e falou, ó, esse é um caminho de fazer em 3D. Fazer filmado é outro valor, e aí vocês falam, a gente vê aí. É. Mas o lance de mandar mais é porque é isso, a gente recebe o roteiro e recebe a verba, mais ou menos. Não sempre, mas quase sempre. Então, tá, tem esse roteiro e a gente tem tanto de verba. Nunca é compatível. Que novidade, né? A galera que estipula que essa é a verba ou é o próprio cliente, algum departamento de marketing do cliente que não sabe exatamente as coisas ou eles nivelam a partir do mais barato que eles receberam antes. Então, a verdade é que talvez o cara sabe quanto custa, né? Mas ele tem que jogar ali, né? Eu acho que tem um outro ponto que também é as pessoas que escrevem o roteiro não tem muita ideia de como orça e quanto custa, né? Pra fazer. Então, as ideias criativas vão, elas transbordam na página, mas aí você fala, como é que faz acontecer isso? Custa caro? Tem um departamento dentro das agências que é de produção, né? Eu chamava RTV, hoje em dia é produção, enfim. Que a galera teoricamente faz isso, né? Vê os roteiros, vê o briefing, fala, tá, galera, isso aqui é mais difícil caber nesse budget que o cliente passou, que a gente tem, não sei o quê. Eles já dão uma filtrada na agência ali. É, só que na verdade o que vai rolar na vias de fato é que algum líder da agência muitas vezes fala, não, a gente tem que fazer isso aqui ser muito incrível, acha alguém que faz por essa grana. E alguém faz por essa grana. E a produtora escolhe também muitas vezes viabilizar, entendeu? Putz, esse cliente é importante, vai ser legal pra carreira de vocês, pra produtora, porque essa agência é legal, vamos fazer, vamos dar um jeito. Aí a gente reduz ali, reduz aqui, aperta e tal e faz o lado. Uma contrapartida ali na frente, né? Também, também. Tempo inteiro. É isso. Sim. Esse é o game. É uma transação comercial, galera. A gente fala, a gente é artista, óbvio, mas assim, na publicidade tem que ser, é isso, é prático. Eu preciso vender um produto e precisa ser da melhor forma possível e você precisa fazer isso acontecer. E pensando no seguinte cenário, vocês pegaram esse filme com um orçamento um pouquinho mais baixo e tal, como que vocês contornam isso de maneira criativa ou logística? Como que vocês fazem isso acontecer? com esse orçamento que não é o ideal? Aconteceu agora. A gente teve que se dividir, assim, a gente tinha um orçamento muito reduzido para seis filmes. Porque também tem isso, tem mais orçamento, mas também tem mais coisas para fazer, né? Não é, tem um milhão e meio e é um filme só, não, são tipo 20 filmes. E aí a gente fez dois sets paralelos no mesmo dia. O Fábio tocou um e eu toquei o outro 100% do tempo. Normalmente a gente se divide, mas não assim como foi nesse, né? De fazer cada um, eu nem vi ele, ele não me viu, eu não vi o que ele fez, ele não viu o que eu fiz. Mas aí só aconteceu bem, porque a gente fez uma pré que a gente nem dormia, entendeu? Para deixar tudo, ó, isso é o que a gente quer fazer, desse jeito, então tinha duas equipes, praticamente, de assentos e direção, Que ficavam cada um com um e o set rolando. Não foi melhor, não foi ideal, né? Não é como a gente gosta de fazer, mas foi a forma de fazer acontecer dentro da verba que a gente tinha. E esse filme não tá no rolo. Não está no rolo. Não por isso, mas não tá. Cara, recentemente a gente fez uma reunião aqui com um ex-gerente de marketing de uma startup, de uma empresa de tecnologia grande e tal. Obviamente não vou citar o nome, mas ele contou a história de uma campanha que foi feita, a diretora de marketing gastou lá três milhões para fazer os filmes. Os filmes eu já conhecia, eram filmes incríveis, assim, Cane, Fácil, Leão de Ouro e tal, mas ela foi demitida logo depois, porque gastou muito dinheiro, gastou muito dinheiro, a campanha não se justificava gastar tanto dinheiro naquele caso, naquelas circunstâncias, naquele momento. Olha aí. Então, assim, a gente olha, às vezes, aquele filmaço, aquele filme dos sonhos, que, puta, como eu queria ter feito esse filme, mas a gente não entende que custou o cargo da mulher. Caramba. E talvez ela não tenha se atentado e não tenha respeitado o momento ali da empresa. Tem muito por trás, né? Tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa. Eu, particularmente, quando eu olho aqui, entre o céu e a terra. Custou três milhões? Eu entendo por que custa três milhões. Tá ali, o valor de produção tá ali, visível no filme. Mas eu não conheço a realidade da empresa, o que eles estavam vivendo e passando ali, qual era a estratégia. Se dava, né? Se dava, né? Então... É isso, é muito de momento, né? Muito de momento. A gente tá bem... Quando chega na produtora, já passou por tanta gente, tantas coisas já rolaram, né? Quando chega no diretor pra fazer o filme, aquele roteiro, ele já foi aprovado até pro cara na China, entendeu? Ai, de você mudar uma vírgula, porque senão, depois você tem que aprovar pelo cara de novo. Você tem um range do que você pode mudar e sugerir que tem a ver com isso, que a gente tava falando no começo, do seu jeito de olhar a direção, a sua assinatura, o que você vai contribuir, como você vai contar aquela mesma história e tal. Mas essa mulher, ela deve ter... Ela foi tendo avais ao longo desse processo. Óbvio, óbvio. Né? Mas acho que tem... Avaus, não é? Avaus. Avaus, plural de aval. Existe? Avaus. Existe? Avaus, não é? Avaus. Avaus. Mas eu acho que o ponto aí é só essa noção de que esse gerente que conversou comigo e pra ele é um absurdo gastar 3 milhões em filme. Ah, então, mas... Assim como pra maioria das pessoas. Pensa 3 milhões, não. Mas é a verba de mídia 30, cara. É, claro. Mas é o que você abriu falando, né? Pô, mas eu conseguiria fazer isso aí com meu celular e... Dois ajudantes, né? É, a galera fala isso. Então, mas... Você põe lado a lado, fala, será? Será, né? A gente começou a pôr lado a lado umas coisas, assim, fazendo Reels. Tipo, ó, como é um movimento com iPhone e um com Panthers, um Dolly com uma lente Alexa Mini pra... Pra desmistificar. Não é bem assim. A questão é o quanto que a marca se beneficiou desses filmes. Eu não sei. Como é que mensura isso? O resultado, né? O resultado. Eles mensuram, deveriam mensurar, né? Com dados, com tudo. Provavelmente não... Não sei se... Não sei se fazem tanto assim. Você sabe como mensura o resultado de um diretor? Não. Como você chutaria? Dentro de uma produtora? Sim. O diretor, ele é um funcionário, né? Assim, vamos dizer. Vai, não é quase um sócio. É associado, eles falam. É um associado. O diretor associado. Mas ele tem resultados. Pela... Resultado, margem líquida no final das contas. É um dos aspectos. É um dos aspectos. É, foi bem. É, quanto você conseguir economizar, né? Economizar. Na sua produção. Ou, sei lá, evitar o uso de... É, se não estourou o que tá forçado pra produção. A produtora teve tanto de lucro. Tá, então você foi rentável. Parabéns. É isso? É um pouco isso, é. Acho que o outro intangível é os tipos de roteiros e de clientes e de agências que chegam até você pedindo no seu nome. Isso é também um fator que a galera que tá ali na linha de frente e tal... Quantos orçamentos você fez? Ah, recebe e-mail. Quero orçar isso com os irmãos Meirelles. Tipo, aí começa uma narrativa favorável a construir. Quantas vezes vocês foram solicitados e quantas vezes vocês foram de fato contratados. Várias vezes... Por quem, né? A gente tá num lugar que enrolou uma... A gente rompeu uma barreira psicológica que é negar orçamentos. É, era difícil. Muito difícil negar coisas pra gente. Negar e falar, putz, esse eu não quero fazer. Mas faz parte do processo, né? Não, faz. Mas esse lugar não é fácil ocupar, não. Pela nossa personalidade. Mas não é lógico pra ninguém negar trabalho. É uma coisa lógica. Não, mas... É, não é. Só que você tem que... Falar não, né? É, acho que é de todo ser humano, né? Porque às vezes é uma roubada, sabe? Às vezes é um orçamento grande também. Mas você já tem o feeling de identificar a roubada? De longe, né? Já, a roubada já vem pré-identificada. É, eu achei que falava, né, ó, isso aqui é meio roubada. Isso aqui você vai ter que fazer uma roubada e você não põe no rolo. Já combina antes que não vai botar no rolo. Exatamente. Aí às vezes é uma roubada que tem um efeito colateral legal, por exemplo. Bom, positivo. Fazer uma coisa, uma técnica muito louca que é legal testar e tal. Cara, a gente entrava em roubada até quando a gente era filmmaker também. Claro. Porque era um cliente legal, que depois vinha mais coisas, né? A gente tem que ser muito guerreiro nesse nosso meio, né? Você aguenta o tempo inteiro levar a porrada e cair o tempo inteiro. Hoje, vindo pra cá, tipo, a gente perdeu um filme de um milhão, velho. Tipo, ah, não são vocês, tá ligado? O tempo inteiro rola isso, velho. Um filme em horas de trabalho. Nem soube que ele pegou. A outra pessoa pegou. Eu já estive nessa posição. Ah, são vocês. E o outro cara... O outro cara perdeu. Eu soube de uma história, um filme já fez um tempo, que a gente pegou o filme numa segunda leva de concorrência, porque a primeira ninguém chegou na grana. E aí a gente entrou junto com outra galera e tal. E aí, nessa segunda leva, teve uma pessoa que tinha sido prometida. O Diaby começou a fazer o filme. E aí a gente pegou, nunca soube disso. Um ano depois, você não tá ligado que aquela pessoa lá começou a trampar. Foi a primeira dela e foi pra vocês. Já aconteceu de falar assim, putz, galera, obrigada. Não é de vocês e tal. Duas horas depois, é de vocês. Na verdade, eu me enganei. É pra vocês. Eu, assim, meu. Oi? Lembro. Nossa. Ai, cara. A gente chegou a ficar triste. Nem deu tempo. Não deu nem pra viver o luto. Quase não. É a grana que você colocou. É o seu rolo, o rolo da produtora. Às vezes, o atendimento da produtora que a RTV fala, puta, é difícil trabalhar com essa pessoa. Tanta coisa, né? Eu fico feliz de vocês trazerem essas informações porque talvez a galera não tenha muita noção que pra jogar esse game você tem que estar disposto a passar por muita coisa desagradável, né? Putz. Esse processo todo. Se questionar o tempo inteiro. Exato. Não é só dirigir os filmes. É passar por tudo isso o tempo todo, uma vez após a outra, sem fim. Sem fim. Aproveitar o máximo quando o resultado é positivo. Eu diria isso. Então, assim, o pessoal vê o portfólio maravilhoso de vocês, né? Fala, pô, eles também se dão mal, né? Como assim, né? Não, e cara, eu acho que o que… Nós estamos muito mais mal do que bem, na verdade. É verdade mesmo. A gente perde muito mais do que a gente ganha. Assim, como, né? Todo mundo que tá jogando no jogo… É comum, comum. Mas o que eu ia falar é que eu acho que o que me deixa inquieta, eu acho, nesse game é que não tá na minha mão garantir que isso seja meu, né? Só na nossa mão. Não é só minha responsabilidade, né? Então, eu sei que eu tenho uma concorrência, mas não sou eu que tô lutando sozinha. eu tenho toda uma engrenagem de uma produtora e toda uma melindre de relações que não são minhas com as pessoas que podem não trazer o filme pra mim. E aí, isso me deixa meio… Putz, meu. Eu queria eu poder pegar isso que nem era quando eu era… que eu tinha a minha produtora. Aí você cabe… Porque eu ia lá, ia fazer reunião e fazer acontecer o negócio, entendeu? A dica que eu posso dar, assim, que a gente pode dar é que cabe a você encontrar o equilíbrio que funciona pra você. Porque, às vezes, você vai achar uma normalidade em… Ah, eu tenho aqui um outro trabalho, uma outra válvula de escape pro que eu faço e eu tô aqui concorrendo pra esses filmões e se entrar um deles irado, sabe? Que bom, vamos fazer o melhor que dá. A gente tá chegando num lugar assim de pensamento. Por isso, fazer workshop, às vezes, mentoria quando dá tempo, às vezes, produzir conteúdo nosso, menor, trabalhar direto com amigos, clientes, coisas assim, de vez em quando. É… Todo mundo fala isso, você vê esses tipos de vídeos, assim, de… É… Income Stream, sabe esse termo que os gringos usam? Que é, tipo, frentes para entradas de dinheiro. Você tem várias… Sim, sim. Várias empreitadas. E, às vezes, uma delas tá embaixo, mas você tem outras que estão ali rendendo e isso vai te trazendo uma paz também, não só pela grana, mas pela ocupação em si. É, eu acho que um diretor, a vida financeira de um diretor, ela não é estável, por definição. Como a do filmmaker também, né? Sim, acho que no audiovisual como um todo, né? É, então… Muitos altos e baixos, né? Exato. Então, assim, esteja como nós ou como um filmmaker do de uma produtora, esse jeito de pensar de ter várias frentes de grana entrando, né? De frentes diferentes, de formas diferentes, dar uma certa calma, né? Porque você não vai estar sempre fazendo filmes de um milhão. É difícil. Vocês fazendo um podcast como esse também, não necessariamente precisa ser sobre a grana no começo, mas é sobre como você vai ser visto como mais de uma coisa também, entendeu? Posicionamento. É, lógico. Exatamente. Exatamente. Tem que ser assim. Vamos ver os filmes do portfólio. Por qual vocês querem começar? O que você quer que a gente fale? Vamos ver e vamos comentar, né? Então, a gente trouxe umas coisas pra breakdown. A gente trouxe… Como a gente começou falando disso, talvez o que tem mais exemplo disso é o… Eu acho que tem muita coisa de breakdown, assim. Deixa eu abrir aqui. Você que manda. A gente termina com o do… O Thaís. Você que sabe. Gran finale? É, mano. Então tá, vamos lá. Mostra o filme e depois explica o processo? É, mostra o filme primeiro. Vamos, vamos. Tá, tem um keynote aqui. Então, essa é a B3, né? A B3 é a Bolsa de Valores, tá? Do Brasil. É… Chamava aí Bovespa. Bovespa? Não, a Ibovespa ainda existe. Não, chamava Bovespa. Aí virou B3, que é Bolsa, Balcão… Não sei o que mais. Brasil? Brasil? Boi, Bali, Bibi. Não, não é isso. Mas é meio isso, né? Bom… Não, tô brincando. É Bolsa, Balcão e alguma coisa. Brasil, deve ser, sei lá. E eles precisavam comunicar essa mudança de nome, né, deles, porque todo mundo conhecia como Bovespa e tal. E aí eles pediram pra gente fazer um institucionalzão da B3. Foi o primeiro filme que a gente fez quando a gente chegou na Sentimental, né? Legal. Não, foi o primeiro, não. Não? Foi o segundo, eu acho. Tá. B3. B3. O nosso nome parece até uma fórmula. E não é por acaso. Ela diz o resultado que buscamos. Fortalecer o Brasil. É por isso que a B3 soma empresas que querem crescer com investidores que buscam oportunidades. E isso multiplica muita coisa. Como as chances de conseguir o emprego dos sonhos. Ou a de investir no seu futuro. Aliás, milhões de brasileiros descobriram que investir com a B3 é pra todos. A B3 também divide conhecimento, cultura e subtrai os riscos, aumentando a segurança no mercado financeiro. Ajudar um país a crescer pode não ser uma equação fácil. Mas o resultado é elevado à vida de milhões de brasileiros. B3. A Bolsa do Brasil. 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 Brasil, Bolsa, Balcão. Explica um pouquinho como é que esse job chegou até vocês. Bom, foi um processo comum. Chegou um orçamento, já falando que queria orçar com a gente, para o pessoal do atendimento. A gente fez um tratamento e o filme veio para a gente. Quer ver o tratamento? Estou aqui também. Ah, com certeza. Lógico. Agora tudo que a gente conversou vai ser... Então tá, esse é o tratamento. Explicado visualmente. Então, nesse tratamento a gente foi numa linha de... Assim que a gente apresenta, é um link. Então acaba sendo acessível por qualquer um. Só tem um navegador e tal. O celular também rola. Não vou passar lá. Tem muita coisa escrita. A gente fala de conceito, o que a gente quer dizer com o roteiro depois de ler, como que a gente interpreta essa ideia, fala de linguagem. E aí, aqui, a gente fala das referências. E aí, cara, a gente traz referências, nesse caso aqui, acho que da abordagem naturalista da direção. Pode ser isso? Vou dar um play curto aqui. É uma câmera que tá mais viva. A gente... É que você... Bom, vou mostrar todos os assuntos. Eita, peraí. Deixa assim mesmo. Perfeito. Não precisa do som, não precisa do som. Tudo bem. É uma câmera que ela tá mais viva observando, tá vendo? Tem um locutor falando, né? Tem muitos personagens, gente fazendo coisa diferente. Isso tende a ser um jeito de começar bem um tratamento, assim, que é mais abrangente. Uma ref de mood, vai. Perfeito. E aí, nesse caso, a gente colocou um filme inteiro. E aí, eles têm essas verticais, né? Pilares, que eles chamam. Tem uma menina dançando, tem um pequeno comerciante. Aí, tem gente na rua fazendo coisas, enfim. A gente... Um filme de gente. É, um filme de gente fazendo coisas. Ações. Um clima parecido, bastante movimento, que nem a gente sugere ali. E a gente orçou, a gente manda o tratamento e o orçamento. Eu esqueci de falar isso, né? A gente... É um fator importante pra aprovação. Então, eles precisam gostar do nosso tratamento, que é a nossa visão criativa. E o orçamento precisa estar dentro do que eles têm pra gastar. Mas esse é um tratamento que forma. É simples. É simples, né? É um texto seguido com algumas Fs. Depois tem um leve breakdown. Essa F é boa. Acho que aqui tem a ver mais com a edição. Porque o filme é inteiro cortado, né? São vários personagens. E aí, tá vendo? Tem muita gente... Aqui, nesse caso, tem mais portré e tal. Mas, assim, muito movimento. Perfeito. Muitas pequenas sequências de pessoas passando por momentos e tal. Aí é o ritmo mesmo que vocês queriam mostrar, né? É, é uma coisa de ritmo que a gente queria mostrar. Então, a gente colocou isso lá em cima falando. Não, não. A edição que vai e volta do universo dos personagens, sempre marcando com o olhar e a espontaneidade no acting. Porque senão o cliente, ele olha e ele fala, né? Se você não informa o que você quer realmente passar com esse filme, ele acha que é outra coisa. Exato. É quase colocar todo mundo no mesmo lugar criativo que você. Uma... Você fala que você manda o orçamento. A produtora manda o orçamento. É. Eles vão olhar o detalhe ou eles vão olhar o número final? Não. Eles olham... Tem uma carta. É, não é tão... Não tem... Não é a planilha. Não é tanto... Não é tão atrelado ao... Por quê? Porque... Também, os itens, não é tanto, assim, um valor. É, porque acho que quando chega nesse estágio, os orçamentos, eles não vão destoar tanto, assim, uns dos outros, né? É, e você põe o que tá incluso, quanto de veiculação... Qual tem... O prazo de veiculação, quanto tempo tem dos atores, porque tem os contratos com os atores. Quanto que que tá orçado? Tem making-off, não tem? Quantas diárias? Quem é a equipe, sei lá, tem detalhes. Às vezes eles pedem pra saber quem é o diretor de fotografia. Enfim, vai ter foto estilo. Agora também tá nesse momento que a gente tem sempre foto estilo no set. E aí já manda tudo junto. Sobre o treat, é isso. Eu acho que sempre tem alguma... Você tem que passar alguma ideia que é só sua. Um jeito seu de olhar e de pensar. Então a gente fala que o roteiro é uma representação dos pilares da missão... Isso não tava no roteiro, né? Então a gente evoluiu... Geração de emprego, segurança, tecnologia, sustentabilidade e propagar cultura. São quatro coisas. Aí isso tá representado, né? Tipo, a menina que é cadeirante, trabalha lá, e a pessoa no campo, o pequeno comerciante na barbearia... Isso não tava no roteiro ou tava essas pessoas... Tinha um monstro, cara. A questão do PCB e tudo mais. Era um monstro o roteiro... Vocês querem ver o monstro? Nossa, não. Mas vocês que propuseram, então, essa questão de ter uma pessoa com PCB e tudo mais... Era assim, tinha um... Buscar esse monstro aqui, peraí. Tinha um roteiro da locução, que é essa que a locutora fala. Que é uma locução que dá os pilares, que conta e tal. E um monstro que era um catadão de cenas de outras coisas que a agência achou e montou. Mas totalmente aleatório. É, eles contavam essas historinhas, mas, claro, não era nada parecido com o que o filme virou, né? E aí a gente fez inúmeras reuniões com esses caras da agência pra entender o que eles queriam que tivesse representado, que tipo de comércio que era esse, como eram essas pessoas, até pra ficar mais próximo. Porque os roteiros estão chegando cada vez mais simples. Ó, isso é o que a gente tinha, entendeu? É três linhas, quatro linhas. Isso não necessariamente é ruim, né? Ou é? É. É um pouco. É um pouco. Sabe por quê? Quando o cara, ele espera muito de você, mas ele não te dá nada pra que você entenda o que ele precisa, você fica totalmente descoberto. Então, é a minha ideia contra a sua, eu não sei o que você tá pensando, você sabe o que eu tô pensando. Então, é... Você fica totalmente livre pra criar, mas ao mesmo tempo, talvez não atenda a expectativa de um alvo, né? Aí você mostra pro cara e fala assim, não é nada disso. Também é uma transferência de responsabilidade que eu acho que é... É um pouco, é. É um pouco, é um pouco pesada, né? É um pouco, mas tem rolado. Ó, isso é um monstro. Isso é um monstro. É um monstro. A gente nunca mostrou. Isso é o tipo de... A gente nunca mostraria isso no trabalho atual, tá? Que já faz bastante tempo. Mas é o que a agência usa pra ilustrar um pouco. Pra vender um filme pro cliente. Isso pro cliente. Isso é o que veio. Ah, essa trilhinha. Faltam art list. Ah, o Letrinha já tava aí. Então, tudo filme deles, esses filmes aí. Não, tem uma publicidade no meio também. Fora que tinha um minuto e quanto, esse monstro aí. Era muito longo. É muito legal. É bem institucionalzão, tá vendo? Ah, sim. Fabião, muito legal você mostrar isso. Porque isso é um institucional clássico. É. Classiqueira, tradicional. Então. E aí fica mais claro pra nós, assim, tá. A partir do olhar dos irmãos, da direção, ele toma uma outra forma, uma outra roupagem, uma outra estética. É, porque, cara, como que a gente orçou isso, né? A gente viu esse institucional que eles montaram. Na ponta do lápis, tinha, tipo, 37 atores. Porque eles foram colocando cena. Sim. Ah, eu quero 10 por 3 nesse momento. Eu quero não sei quanto. Eu quero uma cena no campo, uma cena no Agreste, uma cena no céu onde. Tá, 5 milhões. Adoro. Aí a gente falou, cara, não. Viajar, todo mundo. Todo mundo passa dois meses fazendo institucional da B3. Aí a gente falou, cara, calma. Vamos organizar, vamos diminuir o número de personagens pra poder caber no filme. A gente foi tentando. Você deixa isso, você doura a pílula, são pilares importantes, você fala nos termos do que eles imaginam, o que eles pensam, a parte do texto é bem importante, assim, a galera lê, tem que ser, tem uma cuidado pra não ser muito, muito verborrágico. Ah, sim, sim. Até porque eles vão receber 10, eles vão receber tudo. É, exato. Os caras perguntaram pra mim sobre como eles poderiam ser mais participativos na criação dos filmes que eles são solicitados pra fazer, certo? E eu falei que vai ter cliente que não vai querer a sua participação e vai ter oportunidades dentro de clientes onde eles vão precisar da sua participação. E essa questão dos roteiros estarem mais rasos, mais curtos, mais superficiais, eu acho que é aí que estão as oportunidades. É uma oportunidade. É aí que entra com o pé no peito, né? Exato. Isso é um lugar que vai ter que ser preenchido por alguém. E se vocês conseguirem preencher esse lugar, vocês vão se tornar esse recurso que futuramente vai acabar resolvendo esses problemas pra agência. Que é uma incumbência complicada, mas é uma oportunidade. É, porque a gente parte do princípio de que deveriam ser eles resolvendo esse aspecto, essa parte. Mas, tá uma brecha aí e você pode ocupar esse lugar. E às vezes esse tratamento, ele pode preencher algumas lacunas que você identifica no roteiro. Então, recentemente a gente fez um filme da Águia Branca. E era um roteiro até bem detalhado, assim, em relação às situações que aconteciam, a sequência dos eventos. Mas eu senti falta de criar backstories pros personagens. Eu senti que eles não estavam sendo explorados e descritos numa profundidade legal. Então, foi aí que eu ataquei o tratamento. Eu criei esses backstories e fui colocando camadas de profundidade. E essas camadas de profundidade se refletem na direção de arte, em objetos que vão estar espalhados pelo filme, em figurinos, em locações. E acho que quando o cliente viu isso, eles perceberam que, assim, porra, esse cara trouxe outros níveis de criatividade pro nosso roteiro que tava num nível raso. Então, acho que foi aí que eu ganhei o grupo de obra. E, cara, não necessariamente você vai conseguir colocar em prática tudo que você colocou no tratamento. Mas, de uma forma ou de outra, isso te ajudou, não só porque você pegou o trabalho, mas também pra a maneira como você é visto por esse cliente, que vai pensar em você da próxima vez, né? Pra fazer um próximo trabalho. Mas depois do... Acho que passar... Pra continuar... Não, não é muito detalhe isso. Daí vai ficar no Spotify... Não, é só pra continuar... Não, não é nem detalhe. É que a gente faz uma desculpagem, né? Tipo, depois... Não é só o tratamento. A gente fez o que você fez, Bruno. A gente escreveu um argumento do roteiro, tá vendo? E tudo isso daqui, né? Essa primeira cena da menina, a gente escreveu tal os planos que a gente precisa fazer com ideias de cada plano. Já tá o desenho ali, né? Isso é o shooting que a gente fez depois de visitar. Só um minuto. Nesse momento, já tava fechado. Já. Aí já tá. Isso já é decupagem, já. Porque a cena que a gente fez, eu tinha uma referência, eu quero mais ou menos isso aqui, essa garapeira que faz assim. É a VT tá aqui, por exemplo. É isso, isso assim, tem o tratamento, pegou o filme. Isso aqui é a pré-produção. Isso é o que a gente faz, já separa em primeira unidade, segunda unidade, enfim, tá tudo aqui também. E a gente faz assim, é o nosso processo, tá? Não é que todo mundo precisa fazer assim, porque a gente coloca na nuvem e cada um tá na sua casa, né? Corre lá, peraí. Tá eu num lugar e o Fábio no outro. Então a gente consegue fazer colaborativamente a decupagem ao mesmo tempo, se tiver online. E é isso, a gente vai bem a fundo do que que é, qual é a referência e tal. Isso já tava próximo da filmagem, tá? Tá. Já tava com... Visita técnica feita, shooting feito, storyboard feito. O que vocês vão fazer é um colando tudo isso pra se organizar. Pra se organizar, é o mapa, mapa do que a gente vai fazer. É isso, aí tem a segunda unidade, a primeira unidade. Isso aqui tudo vira um guia do que tal, tanto de plano que a gente quer fazer, aí os planos do shooting, tá ali. Isso aqui tem as refs ainda, takezinhos das refs do que a gente quer filmar e tal. Muito legal. Mas aqui tem o shooting de fato que a gente desenhou, usando tanto a visita quanto as refs, entendeu? Não, e assim, olha o desafio, a gente tinha que filmar. Sim. Tá tudo aí, né? Era pra aparecer muitas locações, era pra aparecer um metrô, era pra aparecer um apartamento, era pra aparecer tudo. A gente fez tudo no prédio da B3. E mais uma diária no campo. E uma diária no campo, fora. E uma barbearia ali fora. Então assim, essa escada rolante é a que vai pro segundo andar do prédio, a gente transformou num metrô. Aí é a magia do cinema. É, exatamente. Fecha um pouquinho o plano, dá uma adressada, a gente já consegue entregar o que precisa. Era o sala do presidente. E tem umas coisas que não rolam, outras que rolam. Tipo, tinha umas cenas que nem entraram, uma galera andando no corredor, aí tem a cena dos monitores que a gente viu depois, falou, putz, podia acender, ficar legal e tal. Coisas que vão rolando, mas partindo disso daqui já é um bom norte, assim, tá vendo? E você vê que são muitas cenas, né? Então a gente realmente teve que fazer duas diárias, foram três, né? Uma no campo e duas na B3. Aqui a gente tinha duas unidades também. A gente tinha duas unidades, né? Eu tava com a segunda câmera. Verdade, com o Fábio com uma câmera e eu com outra. E aí, isso é pra gente, tá? A gente apresenta isso mais organizado pra uma PPM, mas a gente tem, isso é pra nós, um mood board narrativo, de refs nossas que a gente coloca em ordem, tá vendo? A gente mostra isso pro fotógrafo, a gente mostra isso pra se tem direção, a gente mostra isso pra diretora de arte, fala, ó, mas o desenho, às vezes ele não traz essa riqueza, né? A gente falou, olha, isso aqui é muito legal. É uma foto isso, né? É uma foto que a gente achou que podia ser massa. Enfim, cara, isso é um jeito que a gente organiza, a gente montou até, se eu não me engano, uma ref de linguagem, é, ó. E esse drone aí também, né? Teve um FPV ali, né? Tá bem presente, né? Isso nem é tanto, tá vendo? É mais umas coisas que a gente achou legal, de movimento. É, e aí no fim eles acabaram adorando, né? Porque deixa todo mundo preparado pra o que vai vir depois que a gente filmar. Perfeito. Vai estabelecendo o mood, né? Aos poucos. É. A gente montou esse mood aí. Isso é tudo cena de vários filmes, de várias coisas que a gente vai pegando e vai colando uma na outra. As pessoas vão passando a entender cada vez mais. A cada pequena entrega de vocês, elas vão montando esse filme na cabeça delas, né? É isso aí. Cara, é muito tempo. É muito tempo gasto, você viu? Muito, é. O nível de trampo que dá. E um outro que a gente trouxe aqui, qual que você quer mostrar? Não, ele mostra não. Não quer? Mas não é legal mostrar um que não foi? Não. Apesar da gente ter feito tudo, isso não entrou? Primeiro mostra o... Esse aqui? É, mostra esse. O mais recente de todos. Conta a história primeiro. Tá. Bom, era um filme da Campeia Dia das Mães, de Guarana Antártica. É um filme grande. Um orçamento grande. Mas ao mesmo tempo eram muitos filmes também. A gente tinha que fazer seis filmes, na verdade. E aí, tinha um filme de 30, outros de 15 e outros de 6. Com elenco diferente e tudo. E toda a premissa da campanha era que... Era pra homenagear mães de uma forma real, né? Então, sem glamourizar, sem deixar a mãe num pedestal. Mas dizer que a mãe também comete erros e esquece coisas e tá tudo bem. Legal. E aí, esse é o de 30 que a gente fez. É um deles. Acho que é legal mostrar um deles. Que é a campanha, acho que, maior. Dos filmes é o maior da campanha. Então, tem aqui umas coisas legais. Porque o filme, ele não era exatamente como tá aqui. E a gente conseguia imprimir umas coisas diferentes. E esses seis filmes que vocês comentaram, eles não eram versões, reduções. Eles eram filmes próprios mesmo. É, mas quando é curto, às vezes é um take só, ou dois. Mas é isso, é um take que precisa de arte, precisa do act, precisa do... Foram três diárias. Três diárias. Não posso esquecer a mamadeira, a fralda, o cobertorzinho, a papinha, a roupinha extra, a pomada, o lincinho umedecido, o babador, a babá eletrônico, o talquinho, o molidor, os brinquedos, o pijama, a naninha, o termômetro, o chinelo, o boné, o lanchinho, os livros, o caderno, o estojo. Tá tudo aqui. Esqueci o enjo! Guaraná Antártica. Mãe que lembra de quase tudo. É coisa nossa. Esqueceu o filho. Mas aí, a gente já partiu bem. Os roteiros já eram ótimos. O roteiro é legal. A agência é muito criativa, e foi... Eles tinham muito tempo de pesquisa, muito antes de chegar na gente, eles fizeram pesquisa com muitas mães reais. Coletaram muitos dados, falaram com influenciadoras que são mães também, enfim. Tem o lance do papel da mãe, obrigatoriamente, será que precisa lembrar de tudo? Dá pra gente questionar, mas é um olhar curioso sobre algo real, entendeu? Dia dos pais é outra coisa, né? Então... Mas aqui, peraí, deixa eu só achar o certo. O roteiro chegou já muito perto disso. Chegou. Mas o roteiro tinha uma locução que ela precisava falar enquanto ela lembrava. Aqui. Na cena. Então, aqui, a gente tem alguns exemplos que a gente colocou, que tinha um take de bebida, acabou nem entrando. Mas a gente quis fazer, que tinha essa sugestão de que ela continua ao longo do tempo, lembrando como se não tivesse mudado nada. Então, a gente falou, tá, vamos fazer jump cut no mesmo, tipo, match cut com o mesmo fundo, no mesmo lugar. Ela só muda um pouco o look, muda a luz. Envelhece, então a gente teve que fazer tudo uma coisa da casa, aí evoluindo no tempo. Tem umas refs in play aqui, que a gente foi separando do tipo de movimento que a gente queria. É um movimento super preciso, controlado, que a gente precisa... Que a gente precisa de um certo tipo de movimento específico. Aqui, um pouco do acting dela, dos caras e bocas. Nesse caso, ela fala... Era mais pra serem humorado, né? Essa réplica aqui acabou sendo a que a gente vendeu a ideia, que a gente vai contar o porquê. Ela tá falando aqui. Em off e o lance, o roteiro não era em off. Era a mãe falando em on enquanto as pessoas estão ali. A gente foi entendendo que isso ia ficar estranho. É... Porque a vida tá acontecendo ao redor dela, mas ela tá falando em voz alta e muito estranha, desconectada. Ficou como se fosse um insight dela, uma imaginação mesmo, né? Legal que vocês tiveram esse insight aqui. É, aí a gente, aí, na verdade, eles não compraram essa ideia de cara, não. Eles falaram, não, não, vamos rodar ela falando. Tiveram que gravar uma on, gravar uma off, uma das duas e... Tem uma versão que ela tá falando, né? Que acabou... E a gente fez primeiro a linhon, pra eles verem que não funcionava. Foi uma estratégia. E aí, a gente rodou, tipo, dois takes, falaram, não, realmente, vamos insistir na outra. E fizemos vários com ela pensando, entendeu? E essa decoupagem, pra gente, tudo é, tipo, pra lembrar o plano que é e o que acontece. Como que o fundo se comporta. Como representa esse insight cut, aquele trecho final que a câmera chega mais perto e ela fala. E todos tinham isso, assim, todos tinham essa sacadinha no fim. Tinha uns de 15, mas todos pulavam no tempo, né? Sim. Então, foi isso, assim, foi... Olha, pro lado, tá vendo? Esqueci o Enzo. Tudo isso daqui, a gente... A gente foi pensando junto com o roteiro, mas... Olha isso, tem até um filme de faroeste que virou referência. Muito bom. Uns prints só de olho. Que era a reação do Enzo. Uma colagem zona, né? A gente já sabia como a gente ia rodar, mas a gente queria deixar isso mais como um registro do que fazer. É, e claro, já tinha rolado visita de locação. Toda pré dessa parte já tinha sido feita. Nesse momento aí já é o fim, né? Tem uns moods aqui, ó. Isso é mood mais de luz legal. Aí tem as reduções que é um maluco lá de fora. Bem fiel ao mood, né? O resultado final. É, a gente, cara... Aí que entra aquela história que eu te falo lá, que eu falei que... Eu sempre gostaria que o resultado tivesse ficado um pouquinho diferente. Eu tenho essa... Pra mim, eu acho que a gente acabou tendo que ceder em algumas partes por conta de branding mesmo, de como que é a comunicação, que o tom das cores precisa sair de tal jeito, tal, 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 tal. De nem ficar assistindo muito. Várias coisinhas eu fico também... Ai, puta, podia ter trocado aquilo naquela hora e a luz podia ter mais assim, menos assim. O tom do verde, o tom do amarelo, é... Só quem tá dentro que vê. É, então... Mas uma dica legal disso daqui é... A gente coleta esses prints, a gente sempre coloca assim, tipo, nove deles, um monte. É, e vai criando, tipo, um depósito de prints de coisas e agrupa temas. E aí daqui, a gente puxa pra lá, é uma primeira etapa de pré-decupagem, assim, pra ilustrar umas coisas. Então a gente vai jogando vários prints nessa ordem, assim, coisas... Vai agrupando coisas de outros filmes. É, a gente, assim, eu acho que a gente é... É, talvez até beira a... Como chama isso? É... É demais pra conta. A gente é muito, né, no tema que organizar, processo, tá, brá, brá, brá... É o jeito que a gente achou pra se defender, entre aspas. Porque é um... Rola um caos entre... É uma dupla, mas são duas cabeças pensantes. Então se a gente não faz isso... É. E porque a gente é irmão, a gente se entende muito fácil. Às vezes não fala do jeito mais polido e as outras pessoas não conseguem manter. É, não. Acompanhar. Então a gente achou esse jeito das pessoas acompanharem. Mas é muito processual mesmo. Eu sei, talvez é pedir demais de quem nunca fez nada disso fazer já isso, sabe? Mas a gente fala, cara, pensa que se você chegar em 10, 20% disso, seu trabalho já vai ficar melhor no fim, já tá bom, sabe? E já chegou um momento, assim, onde vocês discordavam, assim, tipo, opostamente. E aí, como que faz, assim? A minha opinião prevalece, com certeza. Não, às vezes é difícil um tipo de discordância fundamental. Não, aqui não é esse, mas teve uma discordância fundamental. Que era um filme do... Eu nem lembro das palavras. Vai lembrar agora. É que você foi voto vencido, aí você nem lembra. Não, não, eu fui voto vencido, mas eu discordei e discordo até hoje. Continuarei discordando. Até a minha morte. Ela nem lembra mais o que é. A gente foi filmar o filme do Drive-Thru, do BK. E aí, ah, vai chover, vai chover, não pode, que é aberto, vai chover, vai chover. Vamos filmar de madrugada. Ideia genial. Ah, mas isso... De madrugada não dá. Não dá pra... É processual. É, mas eu não queria filmar de madrugada nem a pau. É que eu prefiro, é a minha motivação, eu prefiro filmar logo do que ficar adiando. E aí, pra os caras falarem, ah, tá, deixa. Tá tudo tão assim. Falei, não, ó, tá previsto chuva esses três dias, mas nessa madrugada não. É, só que aí a filmagem começou 11 da noite. É, a gente inverteu. Aí deu quatro da manhã, quem que foi tirar a soneca? Da seis às seis. E quem ficou lá? Foi da meia-noite à meia-noite. Meio-noite, meio-dia, eu saí, eu cheguei em casa meio de meia. Aí não dorme, né? Eu não consegui dormir também. Não dá, foi imortal. O pior dia da minha vida, eu acho. Não pelo job em si, foi muito legal. O job foi incrível, mas, meu Deus, gente. E o Calduro fotografou? Não, esse foi o Danilo. Não foi pro ar ainda, eles seguraram. Teve uma outra coisa que rolou, acho que ainda vai pro ar. Não vai pro ar. Aliás, tem um aqui que também não postamos ainda. Mas esse foi um momento de discordância. E ele ganhou a discussão. Porque irmão também tem isso, quem vai ganhar, né? Porque uma dupla razoável. Vira uma compensação, né? Uma dupla razoável, eu não discordo. E vai, eles foram pra Cannes e tal, estão lá. Eu vou, escolhe um só, vai. Não, você escolhe. Tem três nomes, vocês escolhem um. Um que chama Batata, um que chama Picles, um que chama Resto. Vamos chamar o nosso convidado a escolher aqui. Vou lá. O resto, eu ia falar isso também. Resto. Até com a claquete. Maravilhoso. É isso, são três desse. Maravilhoso. Não, eu quero ver o resto. Esse é o resto. Esse é o resto. Vai mostrar só um. Mostra os três, pô. Você não edita, então? Esse você não edita, por favor? A gente tira do corte os outros dois, vai. Muito bom, cara. Genial. E essa criação aí também? Isso é uma agência maravilhosa. A gente conta. É tudo a mesma ideia. Gente, que saudade de ver publicidade assim, cara. Sabe? Foi quase que foi o orçamento disso. Não, eu tô brincando. Cara, e a questão é que isso aqui no Brasil não ia virar, né? Esse que é o… Cara, esse daí, a gente… Eu não sei qual o caminho dele agora. Ele tá em Cannes, no Festival de Cannes. Mas esse da Batata foi engraçado, porque a gente pôs a batata lá, o chão. Ninguém limpou, claramente. Era pra estar como tava. E aí, apareceu uma mosca no chão. Nossa. E ela parou do lado da Batata e falou… Roda, 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 roda. Aí, tipo, meu, montou a versão com a mosca. Mas é isso, Lano, gente. Aí é demais. Aí já é demais, né? Aí já é demais, não dá. Não, corta. Aí, esse aqui é o último. Se é no Brasil, entra os caras que regulam a publicidade. É o Conar, né? Vigilância sanitária. Entra até a minha mãe lá pra limpar o negócio. É isso aí. Tá. Tá. Eu amo isso. É isso aí. Eu sinto muita falta desse tipo de filme que não fala nada e entra… A ideia é boa. Entra uma frase que resume tudo e… Obrigado por isso, sabe? Isso, cara, é assim… Isso é total mérito pros criativos, que são dois gênios. É, eles são muito generosos nesse sentido. Tipo, eles compram a nossa visão pra uma ideia que veio… Ela veio já um pouco clara. E aí, a gente fez isso aqui. E foi uma troca que não é tão comum, porque não é bem um tratamento. Eu não tô usando como defesa aqui. A gente tá apresentando caminhos e falando… Cara, dá pra fazer assim. Dá pra fazer assim também. Ou essa coisa plano-contraplano que nem vocês viram. Tipo, é rápido, é. É um tratamento muito bastante… A gente até colocou aquela ref do Faroeste. Troca de olhares, tá vendo? Fala o que é o clássico de troca de olhares. Que tanto faz ser uma pessoa, uma batata, um picles, um hambúrguer comido, entendeu? É o Charles Brunson lá olhando e o cara olhando de volta. Olhou, olhou de volta. É que aí tem um diálogo, mas é… Não, eu não falo. Não era o contraponto. Tá vendo? Mas é esse olhar, né? É exatamente esse olhar. Imagina um hambúrguer ali, tá ligado? E aí tem umas outras piras aqui… A gente foi atrás de outras referências. Stop motion, que poderia… O filme poderia ser quase que um stop motion com menos frames. Aí ele olhando pra comida… Que são mais pirações, assim. Aqui tem um outro jeito de… Tem uns FPS. É, sim, sim. A gente até tentou rodar. A gente tentou rodar, sim. Mas isso chamava a atenção e roubava… Pra uma outra coisa, sim. A premissa toda era um não acting, assim. Um zero atuação. A gente fez… A gente rodou o dia inteiro. Imagina, é um filme super simples. A gente rodou… Estourou a diária, se não me engano. Acredita? Esse é um filme que tá falando do tom de estranheza. Que, tipo, tem algumas coisas que se repetem que a gente poderia ter um elemento no frame, sabe? É mais pra, tipo, ter alguma coisa que tá presa lá nesse loop. Mas, de novo, isso seria algo que a gente evoluiria, né? Pode funcionar se tivermos elementos estranhos em volta, animados de um jeito curioso. Cara, eles dão uma abertura pra gente mandar isso e eles não acharem estranho. Mas tem uma ref que eu queria mostrar aqui que eu achou excelente. Ah, isso aqui também é bom, ó. Que é um cara olhando meio obcecado por umas imagens estáticas, tá vendo? Isso é tudo um trechinho de um filme, assim. Tipo, a gente olhou e falou, ah, essa parte aqui é boa. Apesar de não ser foto lá, é quase, né? É quase, é quase uma foto. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Esse documento, ele é uma forma de você testar a temperatura da água ali. Nesse caso, é. Você apresenta uma porção de ideias e você vai ouvindo do cliente o que ele gosta e o que ele não gosta. É, mas esse foi isso. Coisas que não gostamos, tá vendo? Tipo, é um jeito de falar diferente também. Isso não era um tratamento, isso era quase uma colaboração. Uma colaboração, um colab. É, tá vendo? Tipo, ele olhando pra hambúrguer. Mas nesse caso aqui, é uma coisa meio... Mais romântica. Na linguagem, querer trazer humor. A câmera vai num zoom, entra uma musiquinha. Você vê que ali é clean, entendeu? É. E até a expressão corporal dele diz outra coisa. Exato. Exato. Enfim, é isso aqui. O tratamento de cor ali também, né? Você vê que tá um cabelo meio esverdeado ali, né? É, então... E a ideia era assim... Tem uma degradação ali da coisa. Cada BK é num país. A ideia era essa, assim. Então, um era o México, o outro era nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e o outro... Essa é a HF que eles mais gostaram, que não tem nada a ver com o nosso filme, mas não é bom. É um filme de um negócio de noodles. Que é... O que a gente entendeu, às vezes não precisa ser uma referência, que é exatamente a luz, exatamente a cena que você vai fazer. Isso aí é tipo grossvertising, que os caras chamam. Que é, entre aspas, você apelar pra uma coisa meio nojenta, desconfortável, pra falar que o final... Vocês vão ver o que eles falam no final, que é um eslogan arrebatador, na minha opinião. Deixa a gente chegar lá. Imagina um filme desse. Tá vendo? Não fala nada, nem tem música direito. Nesse sentido, é parecido com o nosso, sabe? Aí, ó. Nothing feels a hole like... Tipo, ele preenche qualquer buraco. Sim. Tipo, é uma sacada muito boa, tá ligado? E não tem nada a ver com o nosso filme aqui, mas os caras vão entender que a gente conseguiu captar a ideia e trazer uma coisa que não tem nada a ver, mas mostra um conhecimento maior da coisa. Pô, pra mim tem tudo a ver. Você vem construindo, 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 gerando uma expectativa e você amarra tudo na tagline no final. É isso aí. E no fim, cara, todas essas refs, elas foram... Foi legal apresentar, foi legal mostrar e dizer que a gente avançou na ideia, mas o que vingou foi o mais simples e menos possível. Tipo, a pessoa estática, parada, presa no próprio mundo, entendeu? O cara do Picles, ele era maravilhoso, o ator maravilhoso. O cara fez cada... Gente, a gente quase fez um... Né? Não, a gente tem... Meia hora do cara assim, tipo, agora você vai levemente inclinando o queixo em direção do Picles, aí lá. Não, mas o cara é engraçadíssimo, e aí no fim, tiveram quase uma foto. Aí o cara, tipo, levanta a sua mancela bem de leve. Umas coisas assim, de muito volume, muito baixo, aí umas coisas maiores. É difícil esse não acting pra um ator, né? É, muito difícil. Uma sutileza, né? Por que vocês acham que a gente tem cada vez menos desse tipo de advertising, assim, minimalista e inteligente? Eu não sei. É porque esse não é necessariamente pra vender nada, né? Esse aqui é feito um pouco pra... Pra reforço de marca também, né? Não, eu entendo. Reforço de marca, né? Mas... Confesso que eu tive vontade de passar no becado aí, ó. Então, funcionou. Por mais trash que seja. Pegar a batata do chão, talvez. Não tem problema. Não tem problema com isso. Eu acho que tem ondas, cara, a publicidade, assim, eu sinto que tem momentos que a publicidade, ela é frenética, cortes rápidos, movimento de câmera, tem momentos que é mais cinematográfico, um look anamórfico, aí tem momentos que é tal coisa. E essa coisa de ir pro gross, é tipo o que você é ensinado a não fazer. Jamais eu vou mostrar meu produto no buraco de uma rua. Mas você fica... Você lembra, né? Memorável. É. É até contra-intuitivo você pensar numa campanha que custa super caro, e a cena é suja e feia, né? Não, uma das campanhas mais... Provavelmente suja e feia, né? Uma das campanhas mais premiadas do BK é o Molde Whopper, que é aquele Whopper que eles deixam ao ar livre e ele vai pegando um mofo e vai apodrecendo. Pra dizer, não tem conservante. Não tem conservante. É um pensamento. Ganhou todos os prêmios, assim. O que a gente ganhou, Leão e Cânia, vê se tá pra pôr aqui. Vai pôr, sim. Porque é isso. É essa a lógica. É do BK também. Eu vou te contar um pouco do que rolou. Por favor, conte. Sim, sim. Qual onda, você acha, que a gente tá vivendo agora? Agora? Cara, eu acho que a gente ainda tá na onda do cambo, das câmeras robóticas, fazendo e tal. Todos os filmes que eu vejo são assim. Sim. Entrada na sala, sai da sala, entra dentro do copo de café, dá lugar. Girando no próprio eixo. Eu acho que tá nesse momento, vamos ser muito tecnológicos, assim. Sim, concordo. Eu acho que tem filmes mais narrativos e tal, mas é minoria, né? E a gente até brinca. Putz, vamos gastar esse tempo todo fazendo esse filme e tal, pra todo mundo levantar pra ir no beiro na hora do comercial. Ninguém vê. A própria galera da propaganda. A própria galera fala. Mas, ó, eu tenho uma visão de que... Tudo bem, isso aí é a contramão do que a gente tá vivendo agora, que é o excesso de movimento e informação, e muito corte de muita coisa, né? Mas se você pensar num intervalo comercial, isso aí, cara, é exatamente o que vai reter a atenção. É isso. Porque no meio do caos você vai ter ali um plano de 10 segundos. De um cara brisando. E o silêncio, a ausência de som, eu acho genial. Então. Em meio ao caos do resto das coisas que estão sendo feitas. Eu acho que é uma publicidade convencional, né? Pelo menos eu sinto isso. TV, ninguém mais senta. Ninguém mais. Claro que tem muita gente que senta, mas assim, é muito menor o número de pessoas hoje que sentem e ficam esperando começar uma programação na TV, né? Inclusive, as grandes TVs já têm tudo online pra que você não precise ficar sentado esperando entrar a novela, vamos supor. É, a gente faz propaganda. Quantas vezes você aperta skip ad no YouTube por dia? Todas. Você vê o comercial do YouTube? Eu pago o YouTube. Ou isso. Ou pago o que não tem. Pra não ver. Ou espera o que skip. Primeiro segundo que dá pra skipar. Então, a forma como essa publicidade vai chegar na pessoa que precisa ver, ela é cada vez mais não ortodoxa, né? Tem que ser mesmo. Então, é esse tipo de coisa que chama atenção que não parece propaganda, pega bem. Pega bem. Então, tá no meio do seu feed, entendeu? Tem um lance. Vocês são cobrados por isso? assim, pô, os dois primeiros segundos tem que... Tem que aparecer a marca. Às vezes eles falam, tipo, até no Guaraná, assim, a gente tinha, que vocês viram aqui, tinha um plano que era, enquanto tá saindo dela, corta com detalhe do leak do caindo. A gente rodou e montou assim. Porque eles falam, tem que aparecer, tá demorando pra aparecer a garrafa do Guaraná. Só que, cara, a própria agência lutou, isso foi muito legal, assim. A própria agência lutou. Porque não ficava bom. Cara, tá bom, melhor ser assim, porque você vai estar envolvido na... Ela falou, não precisa nesse caso aqui. Não é uma loucura você pensar que a marca entrou aos três segundos, só que demorou demais? É, então, é muito louco. A vida é uma loucura. Tem uma coisa que, acho que o Alistão Oliveto que falou, muito boa, que é, tipo, a publicidade nunca vai estar na vanguarda total, mas tá no para-choque da vanguarda, que ele falava, tá ligado? Tá no para-choque. Tem uma coisa rolando lá que logo mais vai destrinchar e vai chegar na propaganda. Então, essa coisa dos movimentos que a gente vê, começou em... Começou nos filmes, começou na série, sei lá, e agora tá vindo pra cá. E o próximo movimento. A Namorfe também, era uma coisa, você tá vindo da novela, tudo full HD, tudo sharp. A publicidade falou, não, é distorção, é coisa... Aí vem o Pantanal, aberração. Super cinematográfico, novo, né? Aí agora, movimentos caprichados, porque aí a gente se destaca na meio da programação. Eu confesso que eu tenho dor, eu fico tonta vendo essas coisas com o movimento. E fica tudo muito parecido também. Muito. Aí vem a fase da filtragem exagerada, né? E aí fica tudo igual também. De geração tic-toc, né? Corte, corte, corte. É, então... Vocês conseguem antecipar algumas tendências assim? Vocês pensam nisso? É legal ver, porque você consegue ver, tipo, os tipos de trabalhos que são premiados, né? A gente tá na época de premiações da publicidade agora. E assim como eu tava falando do Cannes já já, teve o D&D, teve o One Show, o Cannes Lions, né? Não o Cannes de filme. É, Cannes Lions, mas vem depois do Cannes Festival também, que rolou agora. Tá rolando aí. É sempre assim, o Cannes começou como uma dissidência do Festival de Cinema de Cannes, de Festival de Cinema Publicidade. Era só filme. Hoje em dia é um festival de criatividade que tem... Tem outras coisas também. premia também ideias, não só filmes e tal. Mas aí você consegue ver o que que tá sendo premiado e o que que tá ganhando destaque nas publicações. Aí você consegue entender algumas coisas assim. Tem muita coisa de VFX, você vê? Muita coisa de VFX. Começa a reparar. Muita coisa com VFX hoje em dia. Porque tem um movimento pra isso. E VFX integrado, que muitas vezes você não, né? Você não consegue perceber tanto que é um VFX, né? É uma coisa que parece parte da cena. Repara como as coisas estão mais escuras também. As imagens estão mais escuras. Que é pra... É pra levar pra esse tom do mais contraste, do menos aceso, mais múri, assim. Mas isso aí é polêmico. É, mas é o que tá rolando. Não adianta. Você pode achar polêmico, mas é o que tá rolando. É polêmico, por exemplo. A gente abre uma reunião com um cliente depois que já entrou o filme. A primeira coisa que falam pra gente. Gente, toma cuidado que o filme não pode ficar escuro. Todos os clientes falam isso. Então, muitas vezes você vê propaganda no ar, você acha, putz, tá lavado. Parece que tá sem contraste, essa cor, tal. É uma demanda explícita do cliente. Muita gente vem no celular, o brilho é ruim. Tem que dizer isso. Mas eu acho que é uma consequência desse movimento pro... Pra esse lugar aí, onde todo mundo começou a fazer mais low-key. E isso começou a incomodar, e aí as agências começam a se posicionar pra evitar esse encontro. É, sempre um onda. E aí novas ondas vão se sobrepondo, né? É, sim. Publicidade tem que chamar atenção, né? No final das contas tem que ser lembrada, tem que chamar atenção, tem que despertar alguma vontade no cara. Tipo essa daí, eu vi um negócio que me tocou criativamente. Putz, da hora, eu queria uma relação maior com essa marca, eu vou lá comprar uma batata em vez de ir no Mac. Sei lá, entendeu? É meio isso, no final das contas. É quase intangível, né? É. Você ficou com vontade de ir no Becás vindo uma batata no chão. Esse é o premiado, né? Esse ganhou o leão em filme, que depois é uma loucura essa história. Enquanto você ainda assiste, eu vou fazer cheio. Aumenta a música que é muito importante. A música? Então põe aí, tá com um solzinho. Tá, boa. Vai lá. Vai lá. Muito bom, né? Genial, cara. E aí, a pira é... Tudo tem que ser com essa cara de found footage, que é imagens encontradas por aí. E como que você dirige um filme assim, entendeu? Isso tudo dirigido, sacou? Tipo, tem uma abordagem realista, muito, mas são imagens que a gente foi conseguindo garimpar, sacou? E fazer acontecer. Tudo funcionando, ninguém sabia de nada. Às vezes tinha alguém, a paisana, que só registrou. Às vezes tem situações que a gente provocou e usou mini-dv, usou cyber-shot, usou hi-8 de propósito, sacou? 100% ali é produzido, então. Mas eu vou deixar no ar, não vou responder. Tem alguma coisa de câmera de segurança mesmo? Qual você acha? A gente sempre pergunta, a galera não sabe, assim. A ideia é que você não consiga saber. Tá, cara, tá difícil, precisa assistir e analisar bem mesmo. Porque me convenceu demais, cara. É isso, demais, demais. Tem um puta trampo de escolha de tudo, de pensamento, de tudo mais. A gente não fala muito porque tem um elemento de fato foi encontrado coisas ali que nada, não era nada ensaiado no sentido de ser encenado. Não, não tinha um set. Não tinha. Não tinha um set. Era uma... Todo mundo é uma paisana. É um caos. A gente comprou o caos. Inclusive, tipo, nas reuniões com a agência, era o cara, o criativo líder desse trampo, até falou, cara, se vocês não tiverem algum BO da polícia, segurança, de falar com vocês, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês, tá ligado? Excelente. Verdade. Aí tem um monte de situação que não coube, não é uma edição. Mas o mais doido é que, tipo assim, é o filmão da Nike do Colby, sei lá, um outro gigante do Squarespace e isso aí foi premiado igual, mesma categoria, tá ligado? Mas merecidíssimo. Genial. E foi em filme, né? Engraçado uma coisa dessa em filme. E a categoria clássica. E aí é isso. É uma coisa de propósito você romper alguns pensamentos. Não, e foi... Na verdade, você contou, eu não tava, mas quando chegou pra gente esse pedido, esse roteiro, a ideia era que isso fosse filmado, que eles queriam produzir. a gente que falou não... Tipo, encenar no sentido de vamos fazer publicitário mesmo, ator e tal. só vai ficar legal se a gente, de fato, deixar essas coisas acontecerem mesmo. Elas precisam. Só precisa estar no lugar certo, de alguma forma, ter imagem disso de algum jeito. A gente vendeu isso pra eles no tratamento. E aí, eu lembro que assim, tem tratamento que você faz que o cara lê, ele vê a primeira parte do seu tratamento, a primeira referência e ele fala, pode ir pra eles o filme. Ele nem termina. era esse caso, entendeu? Tem tratamento que você tá falando, é isso, eles entenderam já. E foi isso. Já não tem tempo de ler 40 páginas, sabe? E o que aconteceu foi exatamente o que eles queriam, tipo, found footage, espontânea, e nada encenado. Foi exatamente o que aconteceu. Só que dirigido, tinha diretores assinando. A gente assinou como diretores. Que foda. a marca tem que ter muita coragem, né? Pra pegar o aspecto negativo e expor o aspecto negativo deles, mas fazer do limão uma limonada. É, o BK é muito isso, né? Eles têm essa característica. Se mais marcas fizessem isso, seria muito mais divertido, né? É foda, porque aí vem uma coisa já pensada antes, né? O cara se coloca como um desafiador na categoria, desafiante, ao McDonald's, que é o grandissíssimo, dez vezes maior. E aí ele tem que chamar a atenção de algum jeito, tem que fazer barulho, entendeu? E já tem uma cultura na gringa também. É, muito. Isso vem de fora, total. E aqui fizeram muito bem. O que eles fazem aqui é muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. O Brasil, eu acho, né? Vendo agora o tanto de coisas que essa agência em especial ganhou e cresceu com o BK, trouxe o Brasil pra um outro patamar de criatividade, principalmente o festival de Cannes. Porque eles começaram a trazer bomba atrás de bomba. É assim, só coisas geniais. Eu não sei, antes do ano, três vezes seguidas em Cannes, não é o BK quem cria a agência, né? Então são esses caras que eu falei que são geniais, que estão sempre na frente, pensando em coisas doidas, assim. E como a agência? Chama David. É, e como eles mantêm o que eles querem ali. Eles são guardiões, também. Eles são guardiões, exato. Quando a gente encontra com essas pessoas, assim como os criativos que estavam no Guaraná, por exemplo, que tem essa vontade de colaborar, mas que também são muito guardiões, é legal de trabalhar, sabe? Porque eles sabem o que eles querem. É difícil quando você trabalha com alguém que não sabe o que quer. em qualquer cenário, né? Em qualquer cenário. Você tá com um cliente e fala assim, não, pode criar, e aí você fica muito solto. Nem sempre vai ser alinhado as expectativas, né? Nesse caso, a gente consegue ser criativo dentro de um universo que já está muito bem delineado, né? E a publicidade é meio isso, cara. É diferente de fazer um filme, um longa em Hollywood ou então, sei lá onde, né? Que é outro processo criativo, né? Estou falando, mas nunca fiz. Estou só, imagino que seja totalmente diferente o processo. Na publicidade, a gente decifrou que essas coisas precisam acontecer, sabe? E qual é o lugar confortável. Tem muitos lugares desconfortáveis, que é isso que eu falo, né? De um cara que não sabe o que quer, o roteiro que chega incompleto ou que você precisa sugerir coisas, mas aí o orçamento não cabe. E tem esse lugar do criativo muito seguro e muito genial, que sabe muito bem o que quer e quer ouvir as suas ideias e compõem e faz junto e rola um leão em cana. A gente vai fazer uma provocação para os caras aqui. Quanto vocês gastariam para fazer um filme desse e botar no portfólio? Esse daqui, da... Não, é... Estou voltando no da batata frita. Ah, da batata frita. Vocês fariam isso com muitíssimo pouco dinheiro. que a gente tem em house, as câmeras que vocês têm. Em house vocês fazem. Mas atriz, como que vocês... Tipo, o que eu quero dizer é... Nada, nada, absolutamente nada impede, nem vocês, nem eu, nem nenhum de nós aqui, de fazer umas peças como essa fake, botar no portfólio e compor aquilo que você falou. Nada impede, claro. E aí estar apto a jogar o jogo. Sim. Esse jogo. Sim. Essa é a mensagem que eu queria. Sabe que tem um filme, que você falou agora, né, do Whopper Detour, que também foi um super premiado, que os caras chegavam no drive do McDonald's e pediam um Whopper. E aí eles ganhavam um Whopper. Era uma história assim, ganhou vários prêmios também. Esses caras que ganharam essa concorrência não tinham a conta, foi nos Estados Unidos, não tinham a conta do BK na agência. Eles só fizeram uma ideia criativa muito genial e aí este filme foi feito com outra agência, mas a conta continuou sendo de outra. Tá vendo? O cara foi proativo, né? E sugeriu uma coisa que... Não, olha essa ideia que a gente teve. Isso funciona em qualquer situação, eu acho, cara. Putz, vou fazer uma peça, um fantasma pra Natura. Vou fazer, porque eu acho que vai ser legal e tal. E você mostra, de repente, chegar nele de alguma forma, vai saber. Pois é. Né? É. Sabendo quem são as marcas que uma agência atende, tentar antecipar alguma coisa. Fazer um monstro, alguma coisa. É. Dá trabalho, cara. Nada cai no colo, nunca. Não, não mesmo. Sim. Não, então assim, se você souber muito bem o que você quer, você tem que comunicar isso pro mercado e fazer isso acontecer. É simples. É uma matemática trabalhosa e simples ao mesmo tempo. Faz rolar. Então, pensamento pra encerrar, não? É. Não sei se a gente já tá na hora. A gente falou um monte, né? Pô, é. Eu tenho algumas coisas pra perguntar ainda. Vai, mano. Tá? Pode? Vai. Pode, pode. Qual que é o seu limite, Fabião? Cara. Vamos a mais meia porque tem as crianças. As crianças. Eu também. Vamos lá. E daqui a pouco ninguém vem com isso. Vocês vão cortar. Esse podcast vai virar um podcast de uma hora. Não. Não? Vai tudo. Vocês vão mostrar aqueles que a gente mostrou que a gente falou que não é pra mostrar. Não, ali a gente corta. Boa. Tô brincando. Caramba, a gente perguntou muito da lista. Eu tenho um ponto aqui que é eu acho que quem estuda pra ser diretor normalmente acaba se perdendo um pouco porque bebe da fonte errada. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muito o que se fala sobre direção de ficção de longa metragem de Hollywood. Você vai buscar lá o que o Scorsese faz? O que o Spielberg? Só que o nosso universo de filmes publicitários ele demanda outras coisas. O Scorsese da vida ele pode se dedicar 90% ao acting ao texto ao elenco enquanto nós aqui às vezes vamos dirigir filmes que nem tem elenco. Pode ser que você nem tenha um ator pra dirigir mas você vai ter que lidar com aspectos como a trilha sonora a dinâmica o mood a fotografia a direção de arte em inúmeros aspectos. então assim eu tô falando de coisas completamente diferentes mas eu vejo muitos aspirantes a diretor só bebendo dessa fonte aqui desse cinema clássico longa metragem ficção e aí quando se depara com um desafio mais mais holístico da direção de publicidade só tem a parte do elenco só tem a parte do acting dos atores. Total. Ele vem muito puro né? Ele vem do cinema é tempo né? É timing né? Como é que vocês interpretam isso e como é que vocês podem colaborar com a formação de novos diretores nesse sentido? Boa. Cara, eu assim, a gente tá no momento criando um novo workshop sobre direção de filmes publicitários ainda tá bem incipiente estamos começando mas é uma demanda que a gente tem muito as pessoas querem muito as pessoas que seguem a gente né? querem que a gente faça alguma coisa sobre isso né? E eu acho que pode ser legal assim, porque realmente é um outro mundo né? Do que é o cinema tradicional assim, a arte é a mesma de imprimir imagens né? De contar histórias com imagens mas eu acho que são tantas nuances e tantas coisas que precisam ser feitas diferentemente do cinema que acho que seria legal ter um workshop então a forma que a gente vê de como a gente pode ajudar talvez seja assim mas eu acho que sim tem muitos diretores que eles ficam eles chegam com essa toda essa pompa cinematográfica e eles se desiludem é a minha opinião né? Eu acho que às vezes é uma coisa de talvez o que tá mais fácil de ser acessível é ver um filme é ver uma série no Netflix ou então ir no cinema e é o que a gente cresce fazendo até culturalmente a literatura se você buscar livros sobre direção você só vai achar a publicidade é algo que é passageiro são modas uma hora um tá por cima outro menos uma coisa tá por cima outra menos e também os melhores exemplos da publicidade e um depósito onde todas as publicidades estão não é uma coisa tão fácil de você acessar existem mas é muito nicho existem sites dedicados a isso existem coisas na Inglaterra nos Estados Unidos tem muito isso mas não é coisas que a gente vê tão facilmente acessa tão facilmente o maior portal de todos os exemplos de grandes propagandas e diretores e produtoras é pago é caríssimo anualmente entendeu hoje em dia você vai no Instagram você tem que carpinar um mapa para acessar os diretores acessar os diretores de fotografia as produtoras que aí muita coisa tá no Instagram mas não é algo que tá muito fácil de consumir aí o filmão o diretor famoso a grande mídia foca mais nisso é mais fácil de ver glamour mas cara eu acho que assim a base é parecida a base é a mesma qual é o seu objeto de trabalho é uma câmera é uma lente e o seu olho mas tá tudo aí e o que tá na tua cabeça tá tudo aí se você quiser achar você acha na internet basta curiosidade mesmo fácil e eu acho que tem uma coisa do glamour do diretor de cinema dessa figura é super assim quase um como é que eu posso dizer um unicórnio intocável intocável e tal e tem aquele que é o trabalhador do dia a dia que é a gente vai lá faz o filme próximo filme vamos lá faz o próximo daqui duas semanazinhas ele lembra mais desse filme que já passou já foi o período de veiculação mas a mística precisa existir também entendeu pra você ser desejado no final dos contos tem uma coisa do desejo por aquela visão que precisa acontecer mas aí é desejado por um nicho que te contrata e não por todo mundo no mundo que quer ver o tarantino não é idolatrado como um autor um icônico mas acho que é a essência é a mesma você precisa ter uma visão criativa sobre algo e colocar isso em prática eu acho que você se desilude mas logo se você joga o jogo e aprende as regras você consegue cara eu acho que é se você tem um talento o que mais rolou mesmo pra ser mais prático assim com a gente a gente teve num certo momento alguém que foi meio que um guia um mentor que já era alguém estabelecido no mercado colocou a gente pra acompanhar no dia a dia nos processos nos set pra entender como é se posicionar se colocar como contribuir o que trazer o que não trazer então uma das coisas ou até pra ficar quieto só assistindo uma das coisas que a gente quer fazer e faz é tipo isso a gente podendo fazer algum trabalho menor como produtores executivos de certa forma de conteúdo trazer outras pessoas pra dirigir que não tem a ver com publicidade coisa menor mas a gente traz outras pessoas pra na prática entenderem como é o vivo ou até levar a gente pro set levar alguém pra ver tem gente que manda posso acompanhar só quero ver o set sempre a gente leva alguém sempre as vezes vai continuar essa oportunidade pra pessoa sempre tem que ser alguma desculpa pra fazer making off que a equipe entende que é maravilhoso porque você circula no set livremente com o pretexto de tirar foto e consegue ver tudo acontecendo é legal é uma puta forma de aprender é legal acho que é isso e pra quem quer ser diretor não digo jogar o jogo de vocês a Champions League da publicidade nas quartas de final mas dirigir peças publicitárias qual que é o caminho o que esse cara precisa olhar o que ele precisa estudar o que ele precisa fazer é muito é muito estar lá porque é difícil existe um caminho de aprender o fazer que a gente falou isso dá pra buscar a gente tenta sempre falar disso também quando dá esses conteúdos esses workshops mas de certa forma você vai precisar estar tipo em algum momento algo com alguma marca precisa acontecer pode ser a marca que for ou pode ser spec que a gente diz que é tipo algo que você faz é algo que você faz que você quer fazer e mostra mas tem a ver com o acesso e ainda é um mercado que alguém precisa te dar esse acesso no final dos contos é isso vai sempre ter uma agência sempre ter um cliente e aí estando lá de alguma forma seja co-dirigente seja segundo unidade seja entrando aos poucos e fazendo conteúdo e tal uma hora vai chegar algum projeto ou então você vai ser colocado num lugar de as pessoas te conhecerem saberem teu nome aí virar vira tipo um avatar sabe assim os irmãos Meirelles não sei quem não sei o que outro você tem a networking cara vejo nesses eventos a gente vai sempre que dá a gente vai nesses eventos de audiovisual e cara a pessoa vem até você te conhecer ou vai até o outro cara conhecer e aí ah pô vou te mandar mensagem pra você me chamar eu quero fazer assistente de câmera não sei o que e aí vai construindo relacionamentos porque é um mercado pequeno se você pensar pelo menos em São Paulo todo mundo se conhece só a cidade de São Paulo então praticamente e aí assim o sul tem alguma coisa mas é você vai conhece um que te leva pra tal coisa quando você vê você já tá trabalhando a gente fez agora isso aconteceu agora com a gente a gente tem uma pessoa que sempre trabalhou com a gente como um satélite ela fazia edição e tal e a gente falou putz vem fazer a Sem Direção segunda Sem Direção terceira Sem Direção pra aprender porque ela falou que ia estar não sei o que bom pra resumir pra você ela já não está nem mais ela já está em outra equipe fazendo segunda pra filmes de outros diretores e outras produtoras em dois meses porque a assistente primeira que gostou dela e puxou porque ela fez bem feito e agora ela já está inserida agora já fez o dela entendeu aí eu falei ai dela se eu chamar ela não via e ela não ia estar em outro job mas acontece com a gente também você faz um trabalho aí vem aí pede em outro esse é hora você faz bem tratamento aí te conhece é tudo isso uma coisa puxa a outra né tudo que sai de você tem que ser bom é a premissa básica e o futuro de vocês aí o que vocês planejam o que vocês provisionam tudo imediato assim hoje eu não tô dormindo é longo prazo vai longo prazo tanto da sentimental como também da dupla é difícil falar né porque a gente fica muito envolvido nessa nessa loucura do dia a dia né é corrido né assim tem muitas coisas a serem feitas mas que nem eu falei antes a gente é muito inquieto né então se não tem filme rolando embora tenha um tratamento embora a gente esteja orçando coisas a gente faz outras coisas acontecerem que é o stream lá que a gente falou né várias coisas ao mesmo tempo então a gente vai fazer esse curso vai rolar o workshop não sei se vai ser curso o workshop né a gente tá vendo ainda é a gente sempre tenta fazer trabalhos autorais pelo menos um por ano é a gente já tá pensando em qual vai ser o desse ano já estamos não podemos falar muito mas eu acho que vai rolar um legal é e é isso a gente vai fazendo vai construindo portfólios que nos levem a outras coisas né então eu acho que eventualmente se eu puder falar por mim eu gostaria de tentar fazer algo em entretenimento porque eu acho que é um pouco mais estável do ponto de vista da vida porque é isso você tem um horário você tem tudo organizadinho e tal e também acho que criativamente vai ser legal vai ser um desafio legal é isso publicidade é um negócio muito legal porque tem dinâmico e você tem acesso às maiores ferramentas técnicas as pessoas blá 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 isso tudo atraente assim mas a gente nota que é uma é uma carreira que ela ela tem um certo duração ela tem um pouco desculpa ela tem um pouco do do estar numa crista da onda depois menos relevante aí voltar e é sempre uma coisa assim de vai e volta o próprio mercado é muito afetado a economia afeta muito então eu acho que a gente poder ter esse conhecimento que a gente tem de certa forma não só ensinando mas viabilizando outros projetos direto com outras pessoas e não só esse workflow de agência e cliente grande e trazendo outras pessoas pra fazerem de fato aprenderem na prática e sacarem como é fazer ali é legal algo que é legal pra gente tipo ter não sei se uma produtora mas um hub criativo vamos supor porque a gente faz muita coisa e a gente não não precisa dirigir mas a gente traz outros diretores que vão tipo um selo tipo um selo legal logo assim acho que é legal esse caminho é vamos ver esse é o próximo passo olha tem últimas duas perguntas rapidinho antes dos meninos sentarem aqui e eles vão fazer mais uma cada uma beleza rapidinho agora vocês vão responder individualmente esquece esquece a dupla o que que move vocês ainda pessoalmente particularmente não necessariamente no trampo com relação a profissão não não necessariamente o que te move na vida caramba minhas filhas é verdade vou mentir eu acho que eu mostro o que eu quero que elas fiquem de mim é que mulheres podem tudo que os homens podem então eu continuo trabalhando eu continuo fazendo as coisas eu mostro pra elas que a vida não tem que ser diferente pras mulheres então eu acho que talvez essa é uma das minhas uma das coisas que me movem um pouco não, muito e cara eu gosto de trabalhar assim eu tenho eu tenho ondas às vezes eu começo a ficar cansada de alguns tipos de trabalho o Fábio sabe bem porque eu não me sinto desafiada criativamente e aí eu entro num limbo mental eu preciso fazer algo que me oxigene criativamente né e aí é ou uma viagem ou um filme autoral ou sei lá uma outra frente de trabalho sei lá então isso também acho que é uma coisa assim eu ia perguntar isso profissionalmente o que que mantém a chama acesa assim sabe porque sabendo que é muito desgastante é o desafio criativo eu acho que ia sentir que algo que a gente criou ganhou forma sabe pra mim né eu acho que é isso eu diria isso também eu acho que o que tem o pessoal a família também sou pai e tal mas eu acho que testar poder testar ideias e fazê-las ganharem vida é o que move no final das contas e entender como algo que a gente faz ou que eu faço pode ser melhor cada vez melhor e esse melhor também entender o que é isso né tipo tocar as pessoas talvez as contas que as pessoas se sintam de alguma forma tocadas porque você vai lidar no final das contas sempre com emocionar ou fazer alguém sentir algo né então se você é capaz de fazer aquilo com o que você propõe com o que você criou é sempre o melhor desafio de ter assim é até por isso que a gente tenta sempre fazer alguma coisa autoral né eu acho no fim das contas porque não tem todos essas coisas da publicidade e a gente consegue fazer algo que é verdadeiro pra nós criativamente né e sei lá ou é dar voz pra alguém que não tem voz ou é mostrar algo que precisa ser mostrado ou enfim contar uma história interessante né eu acho que a nossa história como dupla começou assim a gente se juntou no começo da nossa vida como dupla quando eu fui casar e a gente fez a gente se juntou e falou você filma filmo eu edito beleza e aí o Fábio filmou claro participou do casamento também não foi só filmar e aí foi assim começou assim não foi nada planejado né então acho que o que nos uniu foi contar alguma história que tenha um valor legal pra alguém né no caso era pra nossa família mas assim eu acho que depois isso continuou sendo o pano de fundo de tudo que a gente fazia hoje isso tá um pouco mais diluído porque a gente tá nessa engrenagem né eu acho a gente ainda continua contando histórias mas elas são histórias que outras pessoas contaram e a gente só cria imagens pra contar essas histórias por isso o trabalho autoral tá sempre ali no radar sabe e pra fechar vocês recentemente começaram a dar as caras no instagram como educadores também e acho que antes de vocês eu só tinha visto o Rodinho abrir tanto assim os bastidores das produções high-end sim como tem sido isso pra vocês pra galera que segue vocês e como é que o mercado recebe isso também é de novo é sempre uma coisa de equilíbrio assim a gente tem tem muita informação que ela não pode ser totalmente compartilhada porque são ou coisas que ainda não saíram então porque tem tem outras pessoas que se envolveram criativamente no processo e tem também a visão delas o próprio cliente tem que driblar entre aspas isso o lance da confidencialidade e também é a coisa que a gente falou do intangível do posicionamento o quanto que tem que cuidar disso também acho que por isso que muita gente não faz tem duas coisas eu acho muito trabalhoso ser diretor ainda mais ser diretor sozinho então é difícil ter tempo pra fazer mais do que isso instagram dá trabalho e o outro é o lance da aura que tem em volta dessa posição assim no mercado mas acho que como mudou tudo muito a mídia é outra os veículos são outros as pessoas entregam mensagens de diversas formas de diversos jeitos acho que isso tá mais bem visto então a gente viu que as pessoas queriam ouvir quando a gente começou a falar a gente fazia lá atrás antes de de fato começar a produzir mais coisas a gente fazia uns making of mas a gente sempre gostou disso também as nossas próprias produções a gente fazia making of mas não era no instagram acho que começou quando a gente talvez foi chamado pra palestrar um desses eventos alguém falou da gente aí foi palestrou e aí muita gente começou a seguir e aí com muita gente seguindo muita gente é nicho mas mais do que a gente tinha muito mais sentiu a necessidade de alimentar aquilo a gente viu que tinha gente que queria informação queria ter esse acesso a gente não conseguia esse acesso a gente só teve acesso a esse mundo porque a gente teve uma pessoa que puxou a gente pra debaixo da asa e falou vem ver mas isso não acontece com todo mundo então a gente falou cara como que a gente faz isso vamos compartilhar na pandemia a gente criou um curso online enfim esse curso era presencial e depois a pandemia fechou tudo a gente falou vamos transformar ele online e a gente já flertou com educação aí mas era um curso bem tipo do início do filmmaker até virar diretor bem inicial e aí a gente já tinha essa a gente viu que a gente gostava disso e o curso vendia bem era legal a gente falou cara é um lugar possível né e aí o instagram aconteceu a gente começou a compartilhar compartilhar aí foi a gente foi vendo que tinham pessoas que estavam muito interessadas então essa motivação é uma troca né não é nada que a gente fica mostrando na nossa vida a gente realmente mostra coisas que a gente acha que vão ser curiosas pra quem quiser ver ó tá tocando o seu celular na tela o Danilo o Danilo Rosa muito bom vamos passar as perguntas aí vem tem pergunta vem senta aqui vem um vem cá um de cada boa convidados chegando aqui um do ano a vinte e um convidado que mostra especial você tava na filme com? eu tava o bloquinho tem várias anotações de vocês opa que massa legal olha que legal deixa eu ver esse bloquinho ele compartilhou os insights comigo e um dos insights que ele compartilhou foi um que você disse aqui jura sobre o posicionamento né sobre o posicionamento e na hora que você falou ele olhou pra mim e disse cara que legal que legal muito bom que bom pô então obrigado bora tô muito feliz de estar aqui na frente de vocês foi uma coisa assim eu tava na plateia da filme com e foi um foi geral quando acabou a palestra de vocês todo mundo encantado eu não lembro exatamente o nome dele mas o rapaz é sentimental o Marquinhos ele tava sentado atrás de mim ah olha aí e a hora que vocês falaram dele eu olhei pra trás tava todo mundo tipo meu deus ele tava aqui com a gente sentado e depois dessa palestra incrível todo mundo ficou encantado enfim então é uma honra muito gigantesca sentado aqui eu bebo do trabalho de vocês porque eu acho que vocês são uma fonte criativa assim incrível e a minha dúvida inclusive tem a ver com isso eu vejo que o trabalho de vocês ele me inspira porque vocês contam uma história sempre através do trabalho de vocês e não é a história de vender um produto eu sempre enxergo que tem coisas a mais no trabalho de vocês e isso acho que talvez até responda um pouco sobre o fato de sobre a cara de vocês que vocês falam não sei muito às vezes ela é assim pra mim olhando de fora eu acho que é isso vocês sempre contam coisas a mais além da venda do produto os filmes de vocês nunca tem a ver só com com o produto em si vocês mostraram o da batata que é o resto do Burger King pra mim veio com o Le Chove na cabeça tem muita coisa muita coisa por trás do trabalho de vocês vocês falaram na FilmCon inclusive sobre aquele trabalho lindo incrível que vocês fizeram sobre a história do Vitiligo vocês mostraram as referências o monstro e assim incrível 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 e a minha pergunta é vocês têm interesse e vontade e quando vocês vão chegar no conteúdo eu anseio por um projeto de vocês por um longa seja o que for porque vocês contam essas histórias já nos trabalhos de 30 15 segundos de um minuto e quando que a gente vai poder ver o trabalho de vocês cara eu falei que a gente gostaria de ir pro entretenimento recentemente a gente até escreveu um roteiro de um longa um argumento primeiro valeu por vir eu agradeço por tudo que você falou é cara é um caminho longo porque eu acho que também tem que os passos tem que rolar na hora certa e acho que como a gente fez a carreira inteira foi aos poucos desde lá do começo até hoje em dia onde a gente tá então esse criar e fazer e dirigir conteúdo também tem que ser muito na nossa cabeça muito cimentado em alguma coisa sólida entendeu então acho que é um passo possível a gente quer fazer e eu acho que tem a ver com o timing também da vida porque você tem que dedicar meses fora de casa dependendo do projeto você tem que se mudar né então também tem um pouco a ver com a gente ter filha eu tenho filha pequena ela tem também as filhas então tem tudo isso a considerar dito isso é óbvio que a gente quer muito é a gente uma das primeiras coisas que a gente fez junto de conteúdo foi um filme que a gente fez com a nossa própria avó um curtinha que a gente falou vamos fazer e tal e no fim cara é engraçado porque foi maravilhoso ter feito porque a a nossa avó já morreu né e o curta virou uma tipo uma fotografia viva dela com a voz dela como era a casa dela e tal então assim tem um um componente aí de emocional né nesse tipo de conteúdo nesse tipo de coisa que você coloca você se doa criativamente que na publicidade você não tem tem menos né é tem menos então acho que isso é o que talvez motive muito a gente a ir pra esse lugar né então vamos ver vamos ver a gente estava animadaço com esse roteiro mas aí a vida vai tomando rumos vamos ver quem sabe isso acontece aí que legal envolvia terremotos meu deus caramba que legal estou ansioso pra esse momento mas de novo eu digo que o trabalho de vocês ele tem sentimento ele tem carinho ele expressa coisas além pelo menos eu consigo enxergar assim pros projetos de vocês que ele nunca é só o produto sempre tem coisas por trás que ensinam muita coisa pra muita gente eu acho muito legal mesmo assim porque as vezes a gente tá ali e não vê tanto é tá ali na rotina no dia a dia produzindo um trabalho atrás do outro mas a gente consegue enxergar isso e é o que vocês falaram de querendo ou não é uma transação comercial se tem uma entrega pra ser realizada ali as vezes você não tá prestando atenção que você tá colocando aquilo ali no projeto né não acaba ainda porque é de vocês exato exato é isso aí a minha a minha é mais técnica meu nome é Ivan eu tenho uma produtora aqui em Campinas também a gente é cliente do Brunão aqui acompanha os bastidores também enfim a minha pergunta é um pouco mais técnica pro lado do mercado assim das mudanças que aconteceram ultimamente que é o vertical como é que vocês estão lidando com isso porque pra gente é sempre um problema assim né tipo a gente quer fazer um filme bonito e tal e o vertical nossa sempre vem pra ou a gente tem que refazer tudo que a gente faz tem que virar a câmera e tal e é um transtorno isso né no set você refazer uma cena pô você não consegue fazer um negócio igual de novo não ou você tem que ir lá na pós dar aquela é tem formas mas solução não sei tem uma solução pra te dar felizmente velho porque isso também acontece com a gente assim acho que tem algumas possibilidades que é ou você vai filmar num formato mais quadrado tal tipo 4x3 umas filmes que fazem isso 3x2 3x2 tentar encaixar coisa no meio ali os melhores filmes verticais que a gente fez a gente virou a câmera mas aí eles foram concebidos pra serem verticais a gente nem rodou eles para a converse a gente fez só vertical ele fica melhor você compõe o quadro né é mas eu acho que tem caminhos hoje em dia se você quiser estender um quadro e for parado um photoshop novo aí com inteligência artificial faz e tipo vai colar de alguma forma ali não vai ser perfeito mas eu acho que a melhor forma que a gente encontrou pra fazer isso acontecer sem precisar rodar duas vezes foi realmente rodar mais quadrado 3x2 não são todas as câmeras que fazem esse formato tem mais teto mas você tem uma adaptação só que aí você tem que ter uma a gente colocava umas guides na tela no monitor porque fica fica estranho tanto em um quanto no outro fica meio esquisito aí você tem que reenquadrar mas você consegue visualizar que cabe nos dois é o meio do caminho é o meio do caminho a gente até viu umas engenhocas de fazer duas câmeras ao mesmo tempo a gente testou inclusive fazer uma com câmera quadrada tipo acomodo acho que é quadrada e faz assim fazia uma vertical e você monitora as duas ao mesmo tempo é dá pra fazer mas é meio gambiarra é muito gambiarra sim então é isso infelizmente ainda estamos nesse caminho ainda mas eu acho que esse foi um bom a gente faz bastante isso também a gente normalmente grava com a Pocket 6K e aí é isso faz o plano mais aberto aproveita que está em 6K pra fazer o crop depois infelizmente tem perguntas da audiência vocês querem fazer o encerramento? valeu obrigado muito obrigado recebi uma pergunta aqui recebi uma pergunta aqui do Renan no Instagram e ele perguntou qual foi a campanha mais a maior campanha e a que deixou vocês a maior de dinheiro ou não? pô aí não sei né aí fica a critério de vocês qual foi a maior campanha e mais que deu mais orgulho em vocês? é que maior tem isso como a métrica às vezes pode ser faturamento tem uma que a gente fez 6 diárias que era mais de 2 milhões assim é uma coisa grande quantos celebridades tal quantos celebridades isso é grande mas não tá no rolo é não necessariamente é orgulho vamos falar talvez a maior pra vocês então cara eu acho que eu acho que ficaram que foi muito grande tem duas o filme de 100 anos de Nova Algina foi um filme muito desafiador porque a gente precisava mostrar evolução no tempo que esse remédio tá presente na vida das famílias há 100 anos e era um tinha que fazer um filme de época praticamente e chegar até os dias de hoje e tal e tem esse do Free Fire nenhum dos dois eram orçamentos milionários mas são filmes grandes o do Nova Algina por ser um filme de 100 anos de Nova Algina que já é né e o do Free Fire foi um filme que a gente levantou por conta né a gente foi direto com o cliente com a Garena que é a dona do jogo Free Fire era um curta né que a gente conseguiu escrever o roteiro de quatro minutos e com uma verba equivalente a uma publicidade é a gente fez tudo a gente criou o roteiro a gente fez toda a produção a gente né fez toda toda a parte da pré tudo e não sei se é viu esse posso pôr aí por favor esse é bem legal esse é o final esse filme foi um filme quase autoral e a gente foi foi indicado pro Young Director Award por esse filme que é um prêmio que é um prêmio que é um prêmio bem legal ganhamos vários festivais porque é um filme bem é é é é é tem pasta aí hein nossa no Valdina minhas filhas tomam que nem água assim né tipo aquele aquela de framboesa lá nossa senhora todo dia pede tipo isso é um remédio muito que faz parte da nossa vida né e cara a gente foi filmar no interior de Florianópolis uma puta uma casa antiga de mil oitocentos e tanto porque precisava de uma um remédio antigo e tal foi bem foi legal esse filme passou no cinema eu lembro de receber mensagem de amigos me fez chorar porque acho que veio na telona tinha uma trilha e aí as pessoas ficavam super emocionadas com a história do filme e aí mandavam mensagem que mágico bom é gostoso né quando a gente consegue emocionar a gente consegue tocar as pessoas assim por mais que seja uma peça publicitária às vezes a gente consegue né é gratificante pra caramba cara eu acho que isso que me isso que me motiva sabia as pessoas seriam tocadas de alguma forma por isso né pode dar o play aí pode vai lá vamos 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 todo dia a mesma coisa cara vambora amarra esse tênis tá demorando a amarrar cara vambora tá atrasado de novo mano vai ali e paga 10 o tênis o tênis o tênis o tênis o tênis e o tênis A Bola é a Bola! 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 A Bola é a Bola é a Bola! A Bola é a Bola! A Bola é 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 a Bola é a Bola é a Bola é a Bola! Abertura